Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando o sangue tá na raça, tá no coração Pede a bola, é cantar, sente a vibração Samba, gol, samba, gol Samba, swing e futebol Transcontinental É muito samba, é muito futebol É o Samba, gol na trans Transcontinental Eita! Boa noite, meu povo! Começando o Samba, gol Desta quinta-feira, 7 de março De 2024 Eu sou o Diego Floriano E tô no comando dessa bagaça Que é a maior resenha do rádio Aqui na Rádio Transcontinental FM 104,7 Brasil Em primeiro lugar Brasil Obrigado, Neide Tô esperando isso Bom, comigo hoje Muitos assuntos e eles Luz que Bessel ilumina Boa noite Nath Potini, seu destaque Oi, bebê Boa noite, meus amores Excelente noite pra todo mundo O destaque da Potina É o futebol feminino, meus amores Além do futebol feminino Tem o quê? Peixão contratando Esqueça tudo Se você foi triste um dia Não me lembro Ah, moleque Nossa enciclopédia Meu parceiro Guilherme Estevam Muito boa noite O seu destaque Boa noite, boa noite Juvena Boa noite a todos Que prestigiam a maior e melhor Resenha do rádio Mas o destaque vai pro Gramado Sintético Que o Allianz Parque Tá lá, né? Fazendo a sobrinha A polêmica não para, Juvena E no rolê dos esportes De hoje Teremos O destaque para Jake Paul Contra Mike Tyson Que isso E uma participação especial Do nosso parceiro Aqui do Samba Grow O grande Fernando Luiz O Fernando Cruel Boa, boa Também tem paz Entre os dirigentes De Palmeiras e São Paulo Entre os presidentes Vamos debater também A questão das ligas Da Libra E da Liga Forte Futebol Isso e muito mais No Samba Go de hoje Então participe com a gente Pelo Fala Galera No 119-6764-1047 Que potirão tá no comando Das picapes Sempre, bebê Pelo Fala Galera Se inscreva no canal Da Transcontinental FM No Youtube Curta, compartilhe, ative o sininho Para que o algoritmo Nos ajude, Guilherme Estevam E claro, você pode compartilhar também Porque é importante Assim mais pessoas receberão A maior e melhor resenha do rádio Baixe o app da Transcontinental No seu celular E ouça toda a programação Da Trans Aonde, gente? Na palma da sua mão Olá, moleque Quem gosta desse entrosamento? Tô boa Cláudio, Vino, Bulato Danilo, Zonoto Com vocês Inovação! Aê! Por isso hoje eu acordei Com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Deseja bom dia De beijar o português da padaria Por isso hoje eu acordei Com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Deseja bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Papá, mama, oh mama, oh mama Se for a ser bagulho Se for a ser bagulho Eu tô lendo Por culpa de Nath e Potia Eu tô quieta Por culpa de Nath e Potia Esqueci Potia essa cara de Potia Esqueci Dependendo do sobrinho Tá suado Do nosso povo Brasileiro 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 Brasileiro, minha porra Eita Dobremente o garotinho Rádio Guerreiro Seu destaque Eu achei que era Operação puxatada Eu também achei Eu também achei O único que foi craque Dentro das quatro linhas Nath também é craque Mas jogou pela Polônia Você não jogou pela Polônia, né Nath? Que isso, jogador caro Passaporte carimbado Tá maluco Na neve Passaporte Polônia Jogou na neve Como é bom jogar na neve Já dizia a Trozen Não é mesmo? O pensamento quer fazer Muito bom Bora pro meu destaque Dobre e Verde Do Lafx Que o meu destaque Vai pro Timão Como quase sempre, né Que contrata um novo xerifão Pra zaga aí Pra dividir função Com o Félix Torres Vamos saber quem é daqui a pouquinho Vai Corinthians Vai Corinthians Vai jogar com três zagueiros Gostei do João Kleber Você vai saber daqui a pouquinho Para, para, para Para, para, para Mas é daqui a pouquinho Mas o que agora É Botafogo E Bragantino Rapaz Dois golaços Do Júnior Santos O Fabinho Capixaba Inclusive Fez um gol De cabeça Pra empatar a partida E o Júnior Santos Num golaço Um voleio Que ele mesmo dominou Subiu Ele emendou E é o artilheiro Da história do Botafogo Na Libertadores Com nove gols Bom O Botafogo Na minha humilde opinião Não sei se vocês concordam Mas mostrou uma vibração E talvez Uma confiança Que não se... Que vem abalada Desde o ano passado Exatamente Que eu não via Há muito tempo Mesmo no Campeonato Carioca Ou estou enganado Não, não está enganado não O time do Bragantino É um time muito bem treinado Diga-se de passagem Muito bem organizado É um time que desde o ano passado Já mostra a sua qualidade Mas de fato O Botafogo Mostrou uma postura Foi para cima Usou o fator casa Para poder fazer a diferença Fez aí esse resultado Com uma vantagem Não muito grande Mas sempre bom Sair na vantagem E além de tudo Foi isso que você disse Se impôs no jogo Mostrou essa confiança Que já faltava Há um certo tempo De repente Deixa a torcida do Botafogo Feliz novamente Não é isso meus amores? Exatamente Só deixa eu dar um recado Para quem está nos ouvindo E para quem está no YouTube Está puxado Porque às oito e meia A gente vai ter o pronunciamento Da ministra das mulheres Cida Gonçalves Maravilhosa Então oito e meia A gente vai dar espaço Para a ministra falar Então você Que está no rádio Mas a gente vai lembrar Para você Mas a gente vai avisando vocês Ao longo do programa Roger Guerreiro Vibração que não se via Há muito tempo Com certeza E aí eu acabei comentando Ontem sobre essa questão Da confiança E a gente viu Faz toda a diferença Que a gente viu no jogo Principalmente a vitória Sobre o Fluminense O atual campeão Da Libertadores Eu acho que deu muita confiança Para o Botafogo Aquela goleada De 6x0 contra o Aurora Eu falei sobre isso E o Botafogo chegou Realmente com essa confiança Lá no alto E eu falo sempre Confiança é 70% Todo jogador que chegou O profissional Ele tem qualidade É um momento de confiança Ele vai conseguir Aflorar o futebol dele De uma forma Até mais plástica Como os gols Do Júnior Santos Que dois golaços Mostrou repertório Gol de esquerda Levantando a bola Com a direita Usando as duas pernas Então assim Mostra um repertório Muito grande E um jogador Sem confiança Não faria os gols Que ele fez Então isso é muito importante Para o Botafogo Ressaltar o trabalho Do treinador Do Fábio Matias Que quatro vitórias Quatro jogos Quatro vitórias Se não me engano Dez gols marcados Enfim Está com um scout Excelente E além disso Dá parabéns para o Estevão Que acertou o placar 2x1 Eu falei 2x0 Dá os parabéns Eu achei que o Braga ia ganhar Eu também achei Estevão Você que gosta de deixar O celular no modo vibrador Você gostou da vibração Do time do Botafogo? Olha que rabo de cascavel Agora De futebol Vibração Vida de insistência Essa com vibração Não Que você gosta De deixar o celular No modo vibrador Mas eu quero saber Se essa parte vibrante Do Botafogo O problema O problema não é Deixar o celular No modo vibrador Onde está esse celular É onde está esse celular Onde guarda esse celular É verdade É verdade E eu gostei da respirada Que ele deu Para não responder O que ele queria 13 13 no suporte da Bosco A Rinalda está de 100 Tipo o L7 Que isso Que isso Você é diferente Estevão Você é diferente Você é um cara diferente Vai Quer uma pergunta mesmo? Olha a pergunta Sobre esse time Que mostrou confiança Que mostrou que não se abalou Com o gol do empate O Botafogo Parece que realmente Já está mudando a chave Do que aconteceu no passado Não acho que está mudando a chave Não Acho que vai demorar um tempo ainda Qualquer recorte Para o Botafogo Nesse momento Ainda é pequeno Para a gente afirmar isso O fato é que Como o Roger falou Ele destacou Um trabalho de Recente Onde sai o Thiago Nunes Quebra-se Interrompe-se Nunes Interrompe-se Mais um trabalho Que estava sendo implementado Os jogadores Ali Aquela base Mesmo saindo Vitor Cuesta Adrielson Lucas Perri Mantém-se A base principal Do ano passado Os jogadores Têm muita força De vestiária E aí vão encaixar Com o técnico Que quer tirar o melhor proveito Sem aquele peso De ser o técnico Oficial E jogadores Que precisam Liberar o músculo Precisam soltar a perna Precisam ganhar confiança Então o 6x0 Ele foi importante Só pelo placar elástico Foi justamente Para que o Botafogo Pudesse enfrentar Um time muito melhor Preparado Muito mais bem Postado E que em momentos Que foi até melhor Na partida Sucumbiu Para o físico Ou para opções Do caixinha Onde a partir De algumas mudanças Algumas trocas O Botafogo volta A ter controle de jogo Também E volta a ter Assim Uma certa Uma certa Entre aspas Tranquilidade Para que pudesse Levar Mesmo que de forma mínima A vantagem no placar Então o Júnior Santos Está numa noite abençoada Ele tenta Esse tipo de jogada O tempo inteiro Teve um momento De ir para o Fortaleza E voltar para o Botafogo E o Botafogo Vai precisar de outros pilares Dentro desse time Que não sejam só Tiquinho Eduardo que está alternando Os novos jogadores Que estão compondo O Damian de um lado O Hugo do outro Que esse Hugo Lateral esquerdo do Botafogo Joga bola Avança Diferente Preenche o Corinthians Não é porque O sistema tático Também muitas vezes Favorece que ele Preencha um lado de campo Que no Botafogo Faz sentido Para o Porque o Fábio Matias Está armando Uma mini burrifada Uma pequena Uma mini burrifada Tem que ir muito devagar Com o Andor Porque o Bragantino Tem toda a condição De fazer o resultado No jogo de volta Em casa E aí o Botafogo Tem que olhar assim Em caso de vitória Encarar a fase de grupo De uma maneira Muito mais serena Com um time Que coma muito mais grama Do que o que passou E se ficar Que faça alguma coisa Um pouco mais assim Um pouco mais correta Do que as últimas experiências Porque o técnico É um cara Cabeça dura Que vai querer referendar O próximo técnico Oficial do Botafogo Porque o Thiago Nunes Não foi um cara Que ele foi buscar Foi o que o departamento De futebol A diretoria Trouxe para ele E ele avalizou O que até facilitou Você vê setorista Do Botafogo Comentando isso O próprio Eric Faria Falou recentemente No charla Essa condição De mandar ele embora Antes que fosse tarde Mal comparando O que aconteceu Com o Mano Então É bom para o Botafogo Mas o Bragantino Não tem total condição De fazer o placar Dentro de casa Eu não tenho torcida Para ninguém aí Eu acho que qualquer um Dos dois vai representar O Brasil bem Na próxima fase Eu acho que Eu acho não Pegando o gancho Que o Estevão falou E o Roger também citou O Fábio Matias Com quatro jogos Quatro vitórias É isso né Roger Isso Será que isso pode Brecar a busca Do Botafogo Por um novo técnico Porque com essas vitórias Você esteve em campo E quem também A gente tem torcedores A Nath também jogou Mas Isso Ele ganha Confiança do elenco E será que ele ganha Também confiança Do John Texture Para deixá-lo no cargo Olha Eu acho que sim Até porque o Botafogo Já teve um exemplo Recente Disso que foi com o Caçapa Que o Caçapa Chegou só para substituir Tapar o buraco lá E ganhou quatro Cinco jogos Aí saiu o Caçapa Se eu não me engano Eu não lembro Quem foi Bruno Lages Saiu o Lúcio Flávio Saiu o Lúcio Flávio Entrou o Thiago Nunes Mas aí o Caçapa Nessa entrada dele O Botafogo ganha Quatro ou cinco jogos seguidos E aí Mais um exemplo E aí Eu ia até citar Essa questão Que é mais um exemplo De que uma Troca de treinador Pode ser um fator fundamental Para um elenco Então a gente tem O Tite No lugar do São Paulo Tite Futebolzinho Com todo respeito Michuruca Com o Thiago Nunes Desde o ano passado Dessa sequência aí E de repente Troca o treinador Como num passe de mágica Ganha quatro jogos Então não é um passe de mágica Pô O ambiente não devia estar legal Internamente Os jogadores Não devem ter assimilado O método de trabalho Do Thiago Nunes E aí troca o treinador E como num passe de mágica Os caras começam a ganhar jogo Então assim Eu acho que dá confiança E o Botafogo já teve Um exemplo recente Assim como os jogadores Esperam uma oportunidade Treinadores também Com certeza E se preparam para isso também O cara se prepara Como eu falei Ele já deu Ele dá aula lá na CBF Para licença A Licença Pro Enfim O cara é preparado E ele esperando uma oportunidade A oportunidade apareceu Ele está fazendo de tudo Para agarrar Com certeza Eu acho que na pior das hipóteses O Botafogo Pode tirar um pouquinho O pé do acelerador Nessa busca Ah vamos trazer qualquer nome Só porque é um pouco Mais experiente E aí pode Debandar de novo Então eu acho que O Botafogo Pode tirar um pouquinho O pé do acelerador Que deu para ver Que os jogadores Confiam no treinador Eu vi até Uma das coletivas Que ele deu Falando de comprar ideia Os jogadores Compraram a ideia Do treinador Então ele joga Um pouco do problema Para os jogadores Resolverem mesmo em campo Então dá para ver Que ele é um treinador Que não robotiza os jogadores Vocês encontrem soluções Dentro de campo E etc Eu confio em vocês Então é um treinador Muito interessante Que está aproveitando A oportunidade Que lhe está sendo dada Nath Eu vou perguntar Para você também Porque me veio aqui Enquanto o Roger Estava falando Uma memória recente Que o Santos também Teve essas experiências De técnicos interinos Eu lembrei de Claudinho Oliveira Márcio Fernandes Marcelo Fernandes O Marcelo também Então o Santos também Teve um pouco Do interino Acabar ficando efetivado Só a diferença Da situação Que os times enfrentavam Você pegar um técnico interino Enquanto o seu time Está brigando Contra um rebaixamento É sempre mais difícil Não é a situação Do Botafogo Botafogo está indo Uma Libertadores Não está mal No campeonato carioca Então assim A situação é diferente Então com certeza Dependendo dos resultados Dependendo do próximo resultado Contra o Red Bull Bragantino Pode determinar sim A efetividade dele no cargo Lembrando que Como o Estevão comentou Que o Bragantino Tem total condição De reverter o placar Em casa É verdade Tanto que O Bragantino Fora de casa No jogo de ontem Embora tenha perdido De 2 a 1 Mas os números Foram bem equivalentes Olha só Chutes a gol 7 do Botafogo E 8 do Bragantino Então o Bragantino Ainda chutou mais a gol Mas acabou que Felicidade do jogador Do Junior Santos Que acabou fazendo Os dois gols Posse de bola Mais do Bragantino 54% do Bragantino Contra 46% do Botafogo E precisão de passes 77% do Bragantino Contra 70% do Botafogo Embora sejam números altos De ambos os times O que é muito bom Deve ter sido um jogo De muita qualidade Por conta disso Mas a gente ainda vê Um pouquinho de superioridade Tá complicado falar direito Do Bragantino Do Bragantino Então assim Massa bruta Exatamente O Bragantino Fez uma bela partida Fora de casa Mesmo com o resultado Que não foi uma vitória Mas apresentou Um bom futebol E tem total condição De conseguir reverter Esse placar Em casa Mas destacando sim A boa fase do Botafogo Acho que sim Se conseguir classificar Para a próxima fase Da Libertadores Pode garantir A efetividade Do treinador no cargo Estevam Olha Eu assim Se você olhar O Bragantino O Bragantino Tem um problema Que é Que aparece agora Que é o Luan Cândido Jogando na zaga Né Juvena E pelo lado do Botafogo Acho que o que pode pesar Contra eventualmente É esse nervosismo Essa pressão né Que eles estão carregando Desde o ano passado O Lucas Halter E o Alexander Barbosa Os caras batem Até na sombra O Barbosa Eu tava vendo o jogo Contra o Aurora Tanto na Bolívia Quanto aqui no Rio Ele não Ele não consegue jogar de pé Ele só desce a madeira No carrinho E o Halter também Jogador cobra Jogador cobra Ele é Ele é Inclusive O treinador que você não é jogador cobra Quer ficar no chão Levanta Levanta meu querido Jogou em pé Que se joga Inclusive o SOS cobra É um dos seriados Que eu mais assisti na vida Com as minhas filhas Maravilhoso Acontece lá na região De Joanesburgo Na África do Sul Que é uma região Dominada por cobras E eles atendem o telefone E vão salvar a população Das cobras Venenosas Aliás tem uma ilha Ilha das cobras Aqui em São Paulo Que não pode Nem entrar na ilha Porque é muita cobra E muita cobra Venenosa Beleza Minha ex-sogra Tá lá A prefeita lá É a medusa Exatamente Mas assim O que eu falava Do comportamento Dos jogadores É Quando Olha lá ele Quando O Botafogo Contratou o Lucas Halter Eu aqui nesta bancada Questionei um pouco Assim Apesar da Convocação Para as seleções Ali Sub-23 Olímpicas Olímpica E tal Eu acho Um zagueiro Que tem muita Deficiência No primeiro combate Ele não perde Viagem E assim Desligado Muitas vezes Você pega o gol Que o Lele fez No final de semana Ele era o senhor Da jogada Ele espera a bola Que cá O Lele vem por trás dele E o Gatito Dá um toquinho Na saída Ele faz o gol Então só Esse é um exemplo E claro Ele é jovem Tem muito para evoluir É um bom zagueiro Mas A zaga do Botafogo É muito Mas muito inferior A do ano passado Sem contar O Gatito No lugar do Lucas Perre Num jogo de volta Eventualmente Esse nervosismo E esse Esse corredor Que é o miolo de zaga Do time do Botafogo Muitas vezes Descompactado Dos dois primeiros volantes Ali E eles mesmo Na jogada individual Porque você pegar o Elinho O Elinho Deitou no drible Em cima dos caras Do Botafogo Em vários momentos Do jogo O Elinho vai bem no X1 Tem muito jogador Do Bragantino Com confiança Para fazer o X1 E esses jogadores Do Botafogo Às vezes jogando Fora de casa Num jogo de volta Mesmo o Bragantino Com a desvantagem Pode ser um calcanhar De aqueles Para o time Essa questão do X1 É uma questão individual De ataque contra a defesa Que não cabe muito Ao treinador O cara vai trabalhar ali Temporiz Ou dar o bote E tal O zagueiro tem que estudar O tipo de jogador Que ele está jogando contra Essa parte de compactação Aí vai do treinador Arrumar Ó gente Por isso que tem Essas sessões de vídeo Pós-jogo Na concentração Ó gente Tá descompactado Então temos que Compactar mais Quando tomar o drible Tem a cobertura Então essas coisas São funções Do treinador Agora essa questão do X1 Concordo E é difícil Pegar o cara Me lembrou Felipe Garrincha Que o zagueiro Inclusive um jogo Contra o Botafogo Ele pega na bola Para na frente do cara O cara com a mãozinha Assim chamando Ajuda Filma bem a câmera Pelo amor de Deus Vem me ajuda aqui Que sozinho Eu não vou dar conta não Então é mais ou menos O que o Botafogo Tem que fazer Para parar esse X1 Do Bragantino Você aconchilava Na hora do vídeo Lá Dá uma pescada Aquele Roger Guerreiro Sempre atento Sempre com a espada arriba Lá ele 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 Espada arriba All the time Mas de vez em quando Dá aquela pescadinha Quando você vê Que o treinador Opa Opa Tô aqui Tô alerta Tô alerta Não Esperava isso de você Quem nunca Pergunta para os jogadores Quem nunca Em quase 20 anos Em quase 20 anos De carreira Quantos vídeos Não foram passados Em algum Você estava ali Meio na tirista Pensando no Tio Tio Mery Pensando no Tio Tio Mery Acontece O Renato Gaúcha Apagando a luz Vamos apagar a luz Para ele terminar Melhor Mas eu continuo É igual a tropa de elite Que deixa a granada Na mão do cara Se o senhor dormir Você vai explodir Coronel Fábio Ai meu Deus do céu Pede passar Exatamente Inclusive esse ator O Millian Cortaz O cara ele é Multifacetado Maravilhoso Ele faz pão artesanal Aqui em São Paulo O cara é diferente E só para falar Do Bragantino Um pouco também O que me incomoda Muito do Bragantino Nesse momento É a falta de criatividade Ele chega a ter Mais posse de bola Chega a ter um pouco Do controle Do jogo Mas ele não tem Aquele passe Que vai pegar O zagueiro desapercebido Ou nas costas do lateral Ele fica sempre Muito rondando A área E não tem a efetividade De deixar o cara O atacante Na cara do gol E o Sacha Jogar como Segundo atacante Ali Acho que o Sacha Tem capacidade Para isso Mas não dá Para colocar o Borbos Com todo o respeito Ao Borbos Não dá Não dá O Roroso Não dá Meu Deus E o Lua Cândido Que depois da saída Do Leortiz Assumiu a titularidade Pelo lado esquerdo Da zaga Mas até mandei Para o Estevão Acho Ele não tem Cacoete de zagueiro A vida inteira Ele foi lateral esquerdo E não tem Cacoete de zagueiro O Roger jogou bola A Nath joga a bola Você também Você não vai Dar as costas Para um atacante Não pode Dar o Júlio Santos Que é um monte Foi o Juninho Capixaba O Luan Cândido E o Lucas Cunha Que viraram as costas Para o Júlio Santos E o segundo gol O cara não pode Dominar a bola A bola subir O tempo que a bola sobe Alguém tem que grudar Nele ali E no corpo dele Da bola subir O Júlio Santos Fez assim Bom, vou chegar em casa Vou comer uma pizza Vou dar um beijo Na patroa Amanhã Amanhã Vou jogar o Ultimate Team Lá do FIFA Ah, tá caindo Vou fazer o gol Não pode Não pode Isso aí Dentro do futebol Que hoje se treina muito Essa parte de Neurologia E tal Tomada de decisão E etc Tomada de decisão A bola subiu Meio segundinho Antes que o cara Do Bragantino Ali antecipa Ele não Ele não dá aquele voleio Com aquela facilidade toda Então a bola foi lá no alto Dava pra alguém do Bragantino Ir lá e subir de cabeça Na bola Eles ficaram parados Esperando a bola cair O cara ia ficar do lado Pra incomodar Exatamente A gente falava da zaga Do Botafogo Esse lado esquerdo Do Bragantino Fica muito vulnerável Também defensivamente Com o Juninho Capixaba Que é uma flecha E o Luan Cândido E o Luan Cândido Com esse tipo de comportamento Em campo O Luan Cândido É aquele que teve Umas aulas com o Fagner Exato Ele mesmo Que não dá viagem perdida É verdade Ele mesmo O Luan Cândido No menino da base Lá no Patatá Não foi ele Que fez a lojada O Patatá é o parceiro Do Patatí Se você quer sorrir Vem com o Patatí Olha a Mel Se você quer cantar Vem com o Patatá Se você quer sorrir e brincar Patatí Patatá Obrigado gente Desculpa qualquer coisa Solta o Fala Galera Fala Galera Fala Galera Foi ótimo Foi ótimo Lembrando que você aí Que acompanha a gente Pode mandar sua mensagem Seja no WhatsApp Que é o 1196764 Ou também Lá no chat do Youtube A gente gosta muito Quando vocês mandam mensagens Lá no Youtube Então por favor Conecta aí a sua internet Se inscreve no canal Da Transcontinental E acompanhe toda A movimentação Da maior e melhor rádio Do Brasil Bebê Vamos começar O nosso Fala Galera Boa noite Samba Gol A resenha das resenhas Que estamos Com o melhor Programa esportivo Da rádio Vocês são impagáveis Meus companheiros Quem está mandando Esse salve aqui pra gente É o querido Reinaldo Lá de Guaianazes Valeu Reinaldo Obrigada querido Boa noite Samba Gol Aqui é o Renê Chimenez Motorista de aplicativo Da Baixada Santista Boa noite Melhor programa de todos Inova Samba Juvenil Ele mandou aqui Juvenil Babies and Butthead É uma piada interna É isso É um desenho É um desenho Ah eu não sei qual que é Depois eu vou olhar Aqui na internet Mas está me comparando Com alguém Provavelmente Olha lá hein Renê Ele mandou aqui Estevão de Paula Por causa do Néstor Obrigado Obrigado mano Obrigado mano Roger Lepsva Ele mandou Ó Lepsva Lepsha Lepsha Tem a ver com o melhor Que isso Arrasou Foi o que ela fez Com o Fred Na época da Copa do Mundo Muito bom Ela mesma Mas acabou com o Fred Foi isso E mandou aqui no final Nath Maravilhosa Vocês são os melhores Vamos meu Tricolor Obrigada Renê Valeu Renê Arrasou Boa noite meus amores Eu sou a Margarete Do Itaim Paulista E quero mandar um enorme beijo Pro meu marido Edson E pra todos Do Itaim Paulista Vai Corinthians Muito obrigada Valeu Magarete A galera da Zona Leste Que tá sempre aqui com a gente Mais um casal aí Apaixonado O amor venceu bebê Boa noite Samba Gol A mesa mais top Da rádio brasileira Obrigada meu amor Aqui é o Juninho Fala Fina Motorista de caminhão Aqui do Heliópolis Mandando um grande abraço Pra vocês Juvena Estevão Nath Roger Guerreiro E Nova Samba Vai Tricolor Boa Fala Fina Grande abraço Pra todo mundo lá do Elipa Que a audiência da Trans No Elipa Lá é sensacional Altíssima Todo mundo online Obrigada Qual que é a música que fala do Elipa O Elipa Vale de favela Vale de favela Vale de favela Que também Vale de favela Que também Que todaIONA Tá beleza Boa noite Meu Deus do céu Boa noite galera do Samba Gol Aqui é ele, nada mais nada menos que O Cigarro Solto Conectado com os melhores Fala pro Jamerson pagar o meu ingresso Do jogo do Palmeiras Ele tá cobrando a Calvigo E aí Jamerson Paga o menino aqui Manda um beijo por favor Para minha nega véia Então um beijo pra nega véia do Cigarro Solto Maravilhosa Isabel, não é Linho que é Isabel Na Suzy Do Cigarro é Suzy, Linho, Isabel Margarete e Edson Não pode confundir os casais Meu Deus do céu Desculpa, confusão Boa noite Samba Gol Abraço a todos da mesa E lógico para o Inova Samba Um abraço Samba Gol Aqui é o Geleia Santista da Zona Sul Dizendo Dali Santos Inclusive saiu a tabela da Série B Estaremos lá logo logo Manaus me aguarde Eita, obrigado pelas suas mensagens Vou dormir abraçado no Boto Cor de Rosa Valeu Geleia E continuei mandando no 11, 9, 67, 64 Vai pescar lá? 10 e 4, 7 Pacuto com naré ou pintado Baiacu também O jogo de ontem do Botafogo foi no tapetinho E falando em gramado sintético Algo que o Estevam gosta muito de salientar Nesse programa Esse assunto também foi debatido no Conselho Técnico do Brasileirão Assim como a gente falou ontem do aumento dos estrangeiros nos clubes É verdade O gramado sintético não está banido, meu povo E o time visitante poderá fazer um treinamento na véspera do jogo Então um dia antes ele pode treinar no tapetinho dos times Novos estudos também serão realizados Para saber o impacto desse gramado sintético nas lesões dos jogadores São três clubes que tem a grama sintética O Atlético Paranaense que foi o pioneiro nesse sentido O Palmeiras que implementou após o gramado natural não ser bom Desde quando inaugurou a arena, principalmente por causa dos shows E também agora o Botafogo O que vocês acharam da mudança, meu povo? Meninos, algo que falar? Pode falar lá Já conversamos sobre esse lance do gramado sintético Obviamente é um assunto sempre muito polêmico, né? Tem quem defenda com unhas e dentes o gramado natural Afinal de contas a maioria dos estádios é com gramado normal Natural, vamos dizer assim E o Palmeiras e outros times que já tem o sintético Óbvio, vão tentar defender as suas instalações E tentar dizer que não tem nada a ver essa coisa de lesão Embora nós já tenhamos conversado aqui no Samba Gol sobre isso Eu não me recordo agora que eu não tenho aqui anotado Mas eu trouxe até vários casos Nós falamos sobre vários Lesões seguidas Só do São Paulo, acho que foram quatro, cinco jogadores Só do São Paulo, vários Inclusive vários atletas do Palmeiras também com lesões A gente falou até daquele menino que tinha sido recém-contratado Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues Que teve uma lesão e está fora até agora, inclusive, né? Então é sempre um assunto que causa muita polêmica O Dudu também Então nós sabemos que é uma certa, é uma ligeira vantagem Para quem já está acostumado a treinar nesse tipo de gramado Obviamente Eu particularmente sou suspeita para falar de gramado sintético Porque as minhas lesões de LCA foram em gramado sintético Claro, eu não sou atleta profissional, guardadas as proporções Mas assim, todo mundo comenta que é um gramado que está um pouquinho mais propício A causar algum tipo de lesão Então acho que a gente vai ter muita lenha para queimar ainda nesse assunto A gente não sabe se outros times ainda vão aderir e trocar os seus gramados É claro que deve ser mais manutenção, tudo mais barato, né? Para você manter a grama natural Deve ser muito mais elaborado o negócio do que ter o tapetão E tem lugar que não bate sol Aí tem que comprar um equipamento que simula uma luz Para crescer a grama Eu sei que o Pacaembu, inclusive, o novo Pacaembu Já vai ser sintético? A Arena Mercado Livre Pacaembu vai ser sintético Acho que de repente deve ser esse o caminho da modernidade Não sei se vão outros clubes mudar também Mas vai ser sempre um tema controverso Afinal de contas, não é a maioria Então sempre quem tiver o gramado natural Vai reclamar de uma vantagem de quem já está acostumado Quem já está acostumado quando vai jogar no natural Não sente tanta dificuldade Então assim, sempre vai ter essa polêmica em relação a isso A questão do costume também é muito relativa Hoje nos campos de Várzea Hoje a maioria dos campos de Várzea são tudo sintéticos Claro que não tem nem 10, 20% da qualidade Da grama que é implantada nos campos Aí nos estádios dos profissionais Mas é uma grama Relatos de jogadores Eu que já tive a oportunidade de jogar também em grama sintética Ele segura um pouco mais Então tem gramado sintético Que é proibido o uso de chuteira de cravo Sim Então em alguns você usa chuteira de trava E no gramado natural Embaixo ali é terra, né? Você consegue ir melhor No gramado sintético ele segura um pouco mais Então na hora de frear De mudar de direção Que é aí onde acontece Normalmente é onde acontece as lesões E nos gramados sintéticos Acaba acontecendo com mais frequência Mas eu acho que tem que se estudar assim Muito mais pra saber Não ficar falando só da boca pra fora Tipo, relacionar a lesão de tal atleta Foi por conta disso Porque muita gente é no achismo Então aí às vezes acaba Até denegrindo a imagem De tal gramado De tal gramado Jogando a lesão só em cima disso A culpa em cima disso E vira uma coisa política também Exatamente E às vezes não é, entendeu? Então eu acho que independente do gramado Se faz necessário Uma manutenção preventiva e correta Pra minimizar os custos depois Porque já foi estudado Que cada lesão de jogador aí E o clube perde não sei quantos milhões aí Por ter o cara fora de combate Então eu acho que independente de Grama sintética, natural Gramado híbrido, né? Que eles fazem Que é uma mescla aí Tem que ser feito É melhor o clube investir Em ter um gramado bom Do que depois ter que arcar Com vários jogadores lesionados no DM Estevão, até pra trazer você pro debate Vem, vem, garotinho Não, só pra colocar Porque o Palmeiras Nessa questão que o Conselho Debateu sobre novos estudos O núcleo de performance E saúde do Palmeiras Já tá realizando esses estudos E baseado também Em alguns Algumas outras pesquisas De outros estudos Que vêm lá de fora Trata como mito Essa questão do aumento da lesão Por causa do gramado sintético E também existe um outro argumento Que é Existe uma vantagem competitiva Para quem tem O gramado sintético O Palmeiras inclusive divulgou Na verdade As fontes descobriram Isso foi Peguei do GE, tá gente De 2017 até 2019 Gramado natural no Allianz 85 jogos E 74,1% de aproveitamento Após a implementação Do gramado sintético 102 partidas Com 70,9% Outra coisa Que o Palmeiras Também coloca No próprio estudo É que O Palmeiras é Há dois ou três anos O clube que menos perde Jogadores por lesão Mas aí eu te pergunto E você também pode Eu te pergunto Ai eu te pergunto Ai você Corta a parte Você acha Que esse estudo É muito pertinente Para que o Palmeiras Está defendendo o seu Ou não? Não, eu não acho pertinente Eu acho que é É aquele negócio assim Eu fiz um estudo Para defender o meu Não Claro Sim Você tem que se defender É natural que Que o Palmeiras O faça Mas eu acho Não, de forma alguma De forma alguma Ela é muito boa Inclusive Tem esse ponto Que você sugere E tem também A vontade De colaborar Com o ecossistema De melhoria Do futebol brasileiro Independente De questão política E aqui a gente O nosso partido É o futebol É o samba gol É o esporte É o samba gol Mas se você pegar O sistema único de saúde No Brasil O DataSus Por exemplo Que é a compilação De bases de dados Do sistema único de saúde Propondo uma melhoria Para por exemplo Agir melhor Numa questão de covid Na dengue Como está sendo agora É referência Para o mundo inteiro É mais ou menos Como se fosse Um centro de dados De serviço De dados compartilhados Que geram serviços Voltados Para melhoria De políticas públicas Na área da saúde Enquanto a gente Não tiver Um grupo de controle Estudado Porque assim Nós não estamos falando Tecnicamente Se a gente falar Em análise de dados Por exemplo Das lesões e tal Nós não estamos falando De um grupo randômico Completamente Aleatorizado Aleatório A gente está falando De 20 clubes Da série A 20 clubes Da série B E por aí vai Então é um grupo De controle Dentro do grupo De controle Futebol E divisões principais Do futebol Vai ter o grupo De controle De cada clube Que se colocado Em cima de uma mesa E pudesse ser comparado A partir De um tempo Vai poder se olhar E falar Bom A gente sempre jogou Em gramado Peba Ruim pra caramba Todo mundo Sempre se lesionou E ninguém Estava nem aí Agora tem Três times Que cada qual Pelo seu motivo O Botafogo Com um componente De gramado O Atlético Mineiro Precursor O Botafogo Paranaense Paranaense Perdão Fibra de coco Um negócio assim E o Palmeiras Pela questão Da parceria Que está na vanguarda Das parcerias Dos clubes Com grandes construtoras Só que o ônus Disso hoje É a parte De manutenção Do estádio E essa relação Porque no caso Do Palmeiras É pra que seja Uma arena multiuso E o seu parceiro De negócios Na gestão da arena Posso utilizar Pra show Se você pegar Agora isso Desportivamente O contexto Do Palmeiras Como exemplo Ano passado O Flamengo Por outros motivos Perdeu tudo O que podia E começou Com um fato Trocar o Dorival Pelo Vitor Pereira Se daqui a pouco No final do ano O Palmeiras Faz um ano pífio Muito abaixo Da linha do Equador Em termos de resultado Essa questão Do gramado Hoje para o Palmeiras É um capítulo Perfeito Da construção De uma história ruim Se a gente projetar o ano Lembrando que Até o próprio Abel Andou criticando O gramado do Allianz Quando estava Naquela situação ruim Anteriormente Ele mesmo Deu entrevista Ele deu entrevista Dizendo que não tinha Condição de jogo Ele estava bem pistola Com isso Faz total sentido Isso que você está falando Então para resumir O que eu disse Em duas coisas Talvez Essa vontade Do Palmeiras Essa dúvida Que se tem Com relação As lesões É mera coincidência Ou não Esses dias A gente estava falando Aqui sobre o homem Que enfrentou Os gigantes Lá da NFL Quando ele começou Para a gente Para a gente poder olhar Sobre mais de um ângulo Não é Juvena Sim E para vocês Existe alguém Certo ou errado Nessa história E o Santos É capaz que logo logo Se fechar com a W Torres Não tem dúvida É só que as ligas Ao redor do mundo Estão descontinuando Está abrindo a contramão Mas é porque eles querem Na verdade A arena Do Palmeiras A do Santos Que provavelmente Se for Vai ser cedida Para shows Correto A ideia é essa A ideia é essa Então assim Eu acho que Ou se padroniza Exato De um jeito Ou de outro Porque ainda mais Vai padronizar Aqui no Brasil Por exemplo Os times da primeira divisão Todos com gramado sintético Aí vai jogar a Libertadores Vai pegar a grama natural Exato Nunca vai ter como Não vai ter como Padronizar De uma maneira Assim que fique bom Para todo mundo Sempre vai ter Essa discussão É uma discussão Que mais um tema Que a gente pode levar 10, 20 programas Discutindo E não vai ter Uma solução Ou um denominador comum Porque cada um Acaba defendendo Só os seus interesses Não olhando como Como um todo Até porque Se fosse padronizar Na América do Sul Alguma coisa Primeiro seria Altitude né Porque botar jogador Para jogar com 4 mil 4 mil e pouco Primeiro profissionalizar né Porque a Comembol A gente sabe Quantas críticas Nós temos aqui Em vários aspectos Vários Arbitragem Estádio Cada estádio Que time brasileiro Acaba tendo que jogar Esse negócio Da altitude Então realmente São vários fatores Só lembrando que A gente está falando Sobre essa polêmica Do gramado sintético Que uns defendem Outros não Pelo menos No alto escalão De treinadores brasileiros O gramado sintético Não é bem visto A gente tem aqui Críticas ao gramado sintético Do Renato Gaúcho Já falou várias vezes Sobre o gramado sintético Lembrando que Quando o Soares Estava aqui Ele evitava de pôr o Soares Em campo Aliás Por causa disso Inclusive o Botafogo Perdeu para o Grêmio Porque o Botafogo Levou o jogo Para São Januário E o Soares Jogou Ah Se não Ele ia estar fora Exato Ele ia estar fora Exatamente O Renato Gaúcho Prefere que coloque areia É É É Errado Você tem um ponto Garotinho Errado não está Fábio Carilli Também já fez críticas Inclusive no jogo Do Santos Contra o Palmeiras Que foi o jogo Acho que levantou A polêmica Na verdade Foi o jogo Derradeiro Para perceber Que aquele componente Derreteu E que grudava Na chuteira dos jogadores Que foi inclusive O jogo que o Juliano Que não voltou nunca mais Inclusive Cheio de chiclete Embaixo do gravado Nunca mais voltou Peraí Que rolou uma cornetadinha Como é que é Nunca mais voltou Também Machucou Tem o que Três anos Desse jogo Entre Santos e Palmeiras Um abraço Juliano Queremos você abrir Um abraço Juliano Pode jogar se quiser Não é obrigado Ficar no banco não O Zico Fez críticas E olha só Que quando o Zico Está falando A gente para para ouvir Não é mesmo Falou que gramado sintético É para jogar pelada Futebol de verdade Se joga em grama natural Foi o que ele falou Jorge Jesus também Já fez crítica Filipe Melo também Já fez crítica Mas o Felipe Melo A gente não dá conta dele Porque ele não faz diferença Mentira Faz sim Ídolo do Palmeiras Estou brincando Foi muito campeão Foi muito campeão Com gramado sintético Falou que por ele Grama sintética Jamais deveria ser utilizada Que ele treinou E é muito complicado Porque segura mesmo A chuteira Altos riscos Riscos de lesão Ricos de lesão E pobres de lesão Também E também No caso do Felipe Melo Um detalhe Desses jogadores Que gostam de dar carrinho Dá aquela queimada Na perna Acho que esse é o motivo Já me ocorreu Já dei uma vez Um carrinho Jogando futebol Society Ralou do joelho Até o Ticara catica Toda ralada E a borrachinha Vai dentro do ovo E vai saindo borrachinha De acordo com o mês Cada banho Vai saindo borrachinha Não parou de sair borrachinha O que eu e o moleque Lourenço Toma de duro Em casa da dignidade Por causa das borrachinhas Por causa das borrachinhas Do caramba Sai daqui Deixa a chuteira do lado de fora Exato Vixe Maria Desculpa Eu não ligava Quando eu morava com a minha mãe Eu nem ligava Agora que eu moro sozinha Meu amor Que desgraçaiada De borrachinha Dos infernos É igual areia Que areia também Você vai tomando banho Você vai saindo areia De cada orifício Do seu corpo Porque você não faz ideia É isso mesmo Às vezes você descobre buracos Que você não sabia que tinha Seu coração tem buraquinhos Vai É verdade Eu fui tentar puxar a música Esqueci Seu coração tem buraquinho Essa mesmo Parou aí que a gente não sabia Mel, desculpa Desculpa, Mel Bandeira branca da paz Aê, finalmente Leila Pereira e Júlio Casares Estamos mais calmos Gente, estamos mais calmos Olha que imagem maravilhosa Olha que imagem maravilhosa Antes da Supercopa Da paz Antes do São Paulo vencer o Palmeiras E um encontro até então Sigiloso Na Federação Palmeira de Futebol Promovido pelo Reinaldo Carneiro Que é o presidente da FPF Reinaldo Carneiro Foi um chá com bolachas Foi chá com bolachas E ele promoveu esse encontro De acordo com a Mônica Bergamo Bergamo da Folha de São Paulo Se encontraram Maravilhosa Cleopatrica do jornalismo Eu amo Cleopatrica Eu amo Cleopatrica Ela fez na Salgueira Maravilhosa Maravilhosa A Nath A Nath adora A Nath adora A Nath adora a Titia Leila A Nath adora Eu adoro ela A Nath A Nath A Nath A Titia Leila vai te notar Eu espero Se ela quiser me adotar Inclusive Quer ser destaque da mancha Quer ser destaque dos aviões Se ela quiser me adotar Inclusive Se estiver precisando de aeromoço A Titia Leila é nóis E aí ficou acordado também Que as duas equipes Vão ceder profissionais Em todos os jogos Entre as equipes Então todo o Choque Rei Vai ter gente Do Palmeiras e do São Paulo Para planejar As coletivas das equipes A segurança A logística E a autorização Da entrada de autoridades Que eu acho que é o mínimo Que deveria acontecer Na verdade É, já era pra ter Demorou pra ter essa conversa Ou foi no momento certo No tempo certo Acho que aí tem um braço forte Da Federação Paulista Na figura do seu presidente Que tem um trabalho Com críticas e elogios Eu não sou um especialista Para fazer o diagnóstico Do presidente da Federação Paulista O que eu sei E o que eu vejo É que é um presidente Que tenta ter uma postura Um pouco diferente Dessa presidentada Que a gente tem ao redor do Brasil Inclusive da CBF Exato E vendo essa possibilidade De uma não ida Pra um, sei lá Uma paz e tal Que a coisa poderia durar Mais tempo Do que o devido Pra um momento de racha Como esse Ele propôs Esse encontro Pra que pudesse botar Algum tipo de pano quente Ou pavimentar uma situação Onde institucionalmente A reconciliação Tivesse também A chancela Da Federação Paulista De futebol Afinal é um clássico Do seu campeonato Baseado nisso O Júlio Casares É um cara que eu não tinha percebido Mas é charmoso Com essa covinha Na bochecha E a Leila Maravilhosa Como sempre Ele seria o diretor Do seu time? O presidente do time Dos mais bonitos Do Paulistão É o presidente Do time Dos mais bonitos Do Paulistão Porque eu não tinha reparado O charme dele Com essa covinha Na bochecha Aliás, Leozinho Já aproveita E vai fazendo As figurinhas Vai pegando os rostinhos Os jogadores Que ele já falou Que estão Então é Pedro Raul E o Roberto Cleiton no gol Rames Rodrigues Pra gente realmente Botar na tela Os rostos Dos jogadores Essa seleção Eu vou ajudar Eu vou ajudar Gustavo Henrique Gustavo Henrique também Foi outro que eu esqueci De falar Que você já tinha comentado Só pra dar um espetáculo Você viu no que você falou Sobre essa questão Das ações Que foram tomadas Depois disso Depois dessa reunião É o que acontece Muito hoje em dia Até no dia a dia Na vida Ações que deveriam Ser normais E corriqueiras Acabam se tornando Exceções Coisas assim Que tem que se Vangloriar muito Noticiadas De você Às vezes atravessar A rua na faixa Nossa Ele atravessou A rua na faixa A educação Virou uma exceção Exatamente Então são coisas Organização Coletiva de imprensa Tudo que tem Que é o normal De se acontecer Dentro do futebol Aí às vezes A gente tá dando Um plus a mais Nesse detalhe Por conta Depois dessa reunião E tal coisa Que deveria ser Normal e ter Acontecido antes Acho que pegou mal Pegou mal A repercussão Que teve sobre a confusão Muito mais pro lado Do São Paulo Inclusive Exato E o presidente Da federação Fez o seu papel De agregador Chamou todo mundo Na salinha Pra dar o dedinho E fazer as pazes E organizar tudo de novo Porque pegou mal Repercutiu E acho que daqui pra frente Pelo menos um pouquinho Mais de cautela No falar Não vai ter mais xilique Não vai ter mais esperneio Essas coisas Acho que Vamos ver né Até a próxima polêmica É isso que eu ia perguntar Antes de eu perguntar isso Vamos ver né Notícia de última hora O Inter acaba de anunciar Tiago Maia Olha Vindo do Flamengo Então o Tiago Maia Novo jogador do Internacional De Porto Alegre Pegando o gancho da Nath Até quando vai essa paz? Então É até a primeira polêmica De arbitragem? É até o primeiro xilique Do Abel? É até a primeira partida Que o Caleri não faz gol E reclama Ou dá cotovelada Ou sofre cotovelada Até onde E até quando vai essa paz? Ou todas as alternativas Até quando o futebol brasileiro Foi esse deserto De boas notícias Ou de profissionalismo E gestão Que a educação fica sendo Esses horários E a gente continua dando Uma importância absurda Para uma coisa como essa E a gente continua dando Por quê? Porque de alguma maneira O desdobramento De tudo isso Onde tudo isso vai desembocar É na influência Da segurança pública Da dúvida Que um pai Uma mãe Uma família Um torcedor De um organizado ou não Tem antes de sair de casa Para assistir um jogo Esse é o desdobramento do todo E assim Essa questão de coletiva Sala para aqui Para lá Os caras Tão pequenos O cara desse nível Você recebe alguém Na sua casa Cara Você cede a sua cama Para essa pessoa Você Ela Porque assim Uma boa educação Mano Você vai abrir a geladeira Posso abrir a geladeira Claro Você está em casa A partir daquele momento Você não pede mais Para abrir a geladeira Porque O anfitrião Te deu a liberdade Te deu a liberdade Esse deveria ser O pensamento Isso é tão Basilar É tão fundamental É mesquinho parece Essas coisas É ridículo Agora Antes tarde do que nunca Foram lá A federação mostra força Conversaram Espero que isso Não seja usado Para debates Que não levam ninguém A nada E que de alguma maneira Institucionalmente Haja Alguma ação Ademais dessa Ou seja Ocorreu o jantar A percepção de mudança Da relação De reconciliação Acontece E na prática O próximo jogo Tem que rodar liso E a imprensa Também Quem está cobrindo Em loco Quem está fazendo Off tube Quem produz Conteúdo depois Contribuir Para que o Foco do debate Seja outro Seja futebol Exatamente De desaforo Entre o presidente Do Botafogo Falou um monte A Leila respondeu Você viu que A gente não viu isso Acontecer em relação A CBF Pode ser também Porque o pessoal Da CBF Não falava inglês É Que foi o texto É verdade É um gato É um gato Isso é kind of joke Isso é Faltou chamar Do Botafogo Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Cara Ele incorpora De uma maneira Namorando o microfone Obrigado Muito bom Excelente Leozinho Solta o Fala Galera Fala Galera Fala Galera Cara O aqui é do Sambagô Vou montar esse quadro Vai dar bom Vai dar bom Certeza Aí a nota A gente canta pra cacete E o pessoal dá nota No Fala Galera Olha lá Então vem aqui Os negócios de karaokê Vai dar 50 Você tem que treinar mais Exatamente Lembrando que A nossa participação Aqui no Fala Galera Sempre bombando Por favor Eu pedi uma vez Pro meu pai Te dar um karaokê Um karaokê Só que não pra cantar No caso Eu dou o microfone Porque eu gostava De fazer imitação Eu tentava imitar o Cittadini Tomeu Tomeu Na imprensa Eu tomei um susto Com o que ele ia falar Você já gostava Da área da comunicação O microfone é a minha vida Não adianta você brigar Com o seu destino É verdade Óbvio Pessoas tem oportunidades Outra não Mas a nossa missão de vida Seja cuidar dos nossos pais Seja cuidar dos nossos amigos Seja cuidar de si A gente nunca pode fugir Da nossa missão Mas desculpa Era só isso Maravilhoso É isso mesmo Juvena Xavier Exatamente Ótimo pensamento Mentalizei Boa noite galera do Samba Gol Para celebrar o Dia das Mulheres A diretoria do Mogi das Cruzes Basquete Está realizando uma promoção Para as torcedoras mojianas Que terão acesso gratuito Para a arquibancada No jogo de sábado Dia 9 do 3 Às 18 horas Na partida entre Mogi das Cruzes E São José Olha só que informação bacana Que legal Vagnão Partida válida pelo NBB Quem está dando essa informação maravilhosa Agregando sempre com a gente aqui no Samba Gol É o nosso querido Wagner Lourijola Vagnão 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 Então bora prestigiar o Basquete Feminina É isso mesmo Olha só Floriano Tudo bem Guilherme Roger Um abraço a todos do programa Nath Sua linda Quem está acompanhando a gente aqui É o nosso querido Tony Boa Tony Boa Tony Obrigada Tony Boa noite meu irmão Posso pegar do Youtube? Por favor meu amor Sandra Nascimento Diretamente do Tucuruvi Zona Norte Mandando um super abraço pra gente Um boa noite Pediu pra dar um salve Tá dado aí Salve Zé Silva Boa noite galera do Samba Gol Manda um abraço pra mim Zezinho motoriza o aplicativo Diretamente de Guarulhos Tamo junto Zezinho O programa de vocês É o melhor ouço todos os dias Aê Meu Zezinho O nosso querido Renan Chimenez Também está por lá André Santos Boa noite Samba Gol Mais uma vez por aqui Diretamente de Itabuna Bahia Com você Aê Minha Bahia Bora minha Bahia Um forte abraço pra todos da mesa E lá de você é maravilhosa Ai para bebê Obrigada Tamo junto meu amor Boa tarde Fernando Mazoca Está ligado aqui na Transcontinental Com as filhas dele maravilhosas São a Nathalie E a Brenda Tá pedindo pra gente mandar um alô Para os times Arsenal Lá de São Caetano E Vila Paulina FC da Moca Valeu Mazoca Tamo junto Tamo juntas Samba Gol Salve salve Maior E melhor resenha da rádio Com certeza Uma ótima noite a todos Rapaziada Queria parabenizar A torcida do Botafogo E organizadores Pelos mosaicos Que eles vêm fazendo Nos últimos jogos Aqui é o G Silva Da terceira divisão Extremo Leste Dizendo Vai Tricolor Boa gente Eu gostava também A torcida do Botafogo Faz mosaico Há muito tempo No Nilton Santos É verdade Fica certinho Fica bem feito Vou mandar um salve Agora aqui Para a Polônia Torcida que faz O melhor mosaico Melhores mosaicos Legia Varsóvia Da Polônia Busca lá Busca lá na internet Vou buscar Suspeito para falar Melhores mosaicos Um dos melhores mosaicos Do mundo A torcida do Legia Varsóvia Melhores que o Domingão Exatamente Busca lá Busca lá Depois você me fala A do Fortaleza Também manda muito A do Fortaleza A do Fortaleza A do Fortaleza A do Fortaleza A do Crisilma Também Na série B É bonito de ver É bonito pra caramba É isso Ótima noite Meus manos Do Samba Gol E Nova Samba Nath Sua linda Feliz dia das mulheres Obrigada Ele colocou assim Nath Feliz dia das mulheres Estou mandando hoje Porque amanhã Vou coisar O que é coisar? É o tigra-ganiga Tio-mena 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 Pode ser outra coisa também Porque a minha mãe Desde que eu sou pequena Fala Meu filho Pega o coiso ali Pega o coiso ali Para a mamãe Que coiso mamãe Não pega a caneta Porque a mamãe Tem que preencher o diário Entendi Mas é que Acho que Acho que aqui O tom da mensagem Que ele enviou Porque ele falou assim Tô mandando hoje Feliz dia das mulheres Porque amanhã Eu vou coisar Então não vai dar tempo De mandar mensagem Aí ó Fala aí Qual é essa trilha David? Lê de novo a mensagem Ótima noite Tamo junto banana Maravilhoso Maravilhoso Lá ele Boa noite Samba gol E nova samba Juvenil Estevão Roger Nat Você tá cheirosa Demais Que tecnologia é essa? Que que é isso? Tecnologia é essa que já vai o cheiro De lá de potinho Manda um salve por favor Para o meu time Jabamaica Aqui é ele mesmo O Beto Uber Diretamente do Jabaquara Alô Betão Dá tempo de mais uma não? Dá não Dá tempo da gente Mais Tem mais aqui ó Boa noite Samba gol Aqui é o Cleiton Palmeira Sabauna Mogi das Cruzes Fazendo a janta No fogão A lenha E ouvindo vocês Parabéns pelo programa E nova samba Vocês são demais Da onde que ele é? Que chique gente Sabauna Sabauna Mogi das Cruzes Uma Sabauna Homem gol Uma Sabauna Não dá cara Nessa vez tem que fazer essa pose Para cantar Ele precisa Estufou o peito de pombo Será que a Sabauna Você vai precisar interpretar a música Até que o piano Do tempo paulista Põe ao contrário Ajeita as costas Põe ao contrário A gente tem que entender Existem cantores Músicos E intérpretes Eu sou o intérprete Quem é o cantor? Quem é o cantor? É o menino Abertató Abertató Gente olha só Essa mensagem Bom dia Samba gol Bom dia Por que? Diretamente lá de Izumo Shimané do Japão Shimané Shimané ou Shimané? Chama você de mané Lá Olha Você não me desrespeita não Viu? Chama de mané Mas não chama de tia Você não me desrespeita não Não Ele não falou isso não Manda pra gente em japonês O que é tia Como ele fala tia em japonês Ele não falou isso não Ele mandou aqui Caistou Diretamente É o Kauri lá de São Miguel Diretamente do Japão Obrigada pela audiência Diretamente do outro lado do mundo Melhor programa da rádio disparado Um abraço pra geral E nessa bancada maravilhosa Muito obrigada É o Tadashi Tadashi Maravilhoso Tadashi Kamazoto Tá aqui com a gente Próximo bloco Muito assunto pra você Não sai daí Que a gente já volta Eu aprendi com a velha guarda Que não pode derrubar Se pisar na bola pode cair Tá maneiro, samba, tá maneiro Samba, tá maneiro, samba, 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 tá aí E vem chegando a madrugada Vá bem, manda a batucada Quem é broma não pode sair Gente, põe a gente a mão pra ir pra esforçar Tá maneiro, samba, tá maneiro, samba, 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 tá aí Eu aprendi com a velha quadra Quem não pode ter marcada Se pisar na bola pode cair Eu vou tirar o meu chaprão pra esse sonho Vou no topo que eu não tô de bobeira Na batucada o coração vai na cadência do refrão E o povo canta a noite inteira Nosso produto é brasileiro Quando chega fevereiro faz a gente mais feliz Já tá provado e decretado Que o samba é patrimônio cultural E vem gente de todo lugar Só pra ver nosso samba firmar Todo mundo querendo samba E o samba não pode parar Procurei pela lua no céu Encontrei que ela foi repousar E o sol tá mandando avisar Que o dia já vai clarear E vem gente de todo lugar E vem gente de todo lugar Só pra ver nosso samba firmar Todo mundo querendo samba E o samba não pode parar Procurei pela lua no céu Encontrei que ela foi repousar E o sol tá mandando avisar E o dia já vai clarear E o Beto, e o Beto, vem Fala Beto, fala Beto, vem Fala Beto, chora Beto Beto se emocionou Fala Beto, chora Beto Ao explicar como ressuscitou Dizem que foi do outro lado da vida Morreu de saudade e voltou Fazendo uma cara de santo Depois do milagre ele canalizou Fala Beto, chora Beto Beto se emocionou Fala Beto, chora Beto Ao explicar como ressuscitou Dizem que foi do outro lado da vida Morreu de saudade e voltou Fazendo uma cara de santo Depois do milagre ele canalizou Seja lá quem te mandou Meu amor te recebeu Hoje o céu de sua estrela menino Sou eu, menino, sou eu Seja lá quem te mandou Meu amor te recebeu E hoje o céu de sua estrela menino Sou eu, menino Seja lá quem te mandou Meu amor te recebeu Sou eu, sou eu, sou eu Hoje o céu de sua estrela menino Sou eu, menino, sou eu Seja lá quem te mandou Meu amor te recebeu E hoje o céu de sua estrela menino Sou eu, menino Quero dormir e acordar com você E a vida inteira poder te dizer Que eu amo Eu amo Eu amo Dormir e acordar com você E a vida inteira poder te dizer Que eu amo Quero dormir Eu amo Eu amo Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Samba Gol Lá-rá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Sente a vibração Samba Gol November Samba Gol Samba Super E futebol Samba Gol Transcontinental É muito samba, é muito futebol É um samba-gol na trans Transcontinental Estamos de volta, meu povo, com o Samba-Gol Desta quinta-feira, 7 de março de 2024 É a maior... Outro hora Outro hora A maior presença do rádio está de volta do intervalo Aqui na rádio Transcontinental FM, 64,7 O Brasil em primeiro lugar Peguei vocês Eu exijo que faça novamente, não é assim Repita Estamos de volta do intervalo com a maior resenha do rádio Aqui na rádio Transcontinental FM, 64,7 O Brasil em primeiro lugar Brasil do Brasil Brasil do Brasil Ele se empolga demais, velho É, meu povo, meu de Aquarião não tem comigo Tem comigo A frangia, moleque Nath Potia É o Brasil do Brasil, Potia não Estevam Ai Foi o que me deu a cabeça Tá bom Rália Guerreiro, garotinho É a Polônia da Polônia É a Polônia da Polônia Polônia da 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 Pol continental no seu celular e ouça toda a programação da trans. Aonde, meu povo? Na palma da sua mão! Ah, gente, muito obrigado. Gostei que vocês compraram a ideia desse momento. Eu gosto muito das vezes quando a gente tem ideias. Eu gosto assim! Quando a gente tem ideias criativas e vocês entram na onda. Exato. Você é maravilhoso, bebê. Não, você que é. Você que é. Deixa eu ver. Tá parecendo o presidente do São Paulo e a tia Leila. Ah, você que é pouco. Dá o detinho. Aí pelas costas quando saiu da sala. Carniça. Que bafo desse cara, hein? Tia Leila precisa hidratar o cabelo. Exato. E se vestir melhor também. Tá parecendo o Agostinho Carrara. Da grande família. Jamais, não fala isso dela. Discordou. Discordou. Não fala isso da titia. Não, não. Titia Leila precisa... Agostinho Carrara do futebol brasileiro. Que isso, cara. Mas vamos falar de coisa boa? Bora. Tec... Não, mentira. É top term. Vamos falar de rolê dos esportes com o Guilherme Estevão. Rolê do esporte. Boa, Juvena! Grande chufa new! O rolê dos esportes de hoje com o Guilherme Estevão e toda essa bancada maravilhosa da maior e melhor resenha do rádio. vai falar hoje de luta, de boxe, de MMA. Aliás, Cezão, você tá desafiado. Não esquece. É isso aí. Cezar Ombi de vidro contra Diego. Eita! Ô, Juvenil! Ô, Juvenil! Pra introduzir o assunto, o Junior Cigano do Santos voltou a conquistar um cinturão, dessa vez, no MMA. Desafiou o Alan Belcher em Orlando nesse último final de semana. E esse evento, que é o... Qual o nome mesmo do evento? Game Brad Barak Knuckle. Que isso, cara. E qual que é a parada? Os caras lutam MMA sem luva. Jesus! É, o primeiro round ali onde o cigano ficou com o nariz abertão, mas no segundo dominou o Alan no Ground and Pound. Olha lá como ele ficou bonitinho lá, ó. Aí, ó. Grande cigano dominou o Alan no Ground and Pound e conquistou o cinturão. Lembrando que no ano passado... Falei, irmão, mas essa imagem é da luta, tá, gente? Não, gente. É da luta, tá? Tá inteirinho, graças a Deus. Ficou com a chapoca cortada no meio e depois deram aquela remendada na lotaria. A napa que já não é pequena. Me toma um murro na napa ainda pra inchar, meu amigo. Só ele quis respirar. Eles têm uma recuperação de seis meses aí. Eles têm um tempo depois de uma luta pra poder recuperar. O cigano tem uma história maravilhosa, né? Ele ganhou de Ken Velasquez. Atleta consagrado. A estreia dele foi no UFC contra o Verdun, que ele dá um upper de baixo pra cima e derruba o Verdun, que naquela época tava na corrida pelo cinturão. Então, o cigano é um cara maravilhoso. Um grande coração, né, direto da... É o Brasil brilhando. Não é baiano, mas radicado em Salvador. Agora, pra falar de uma coisa que interessa rapidinho, a gente tem que falar de uma luta que foi anunciada e vai passar no Netflix ali em meados do ano, que é o Jake Paul, que foi desafiado pelo Bambam, nas antigas aí, antes do Bambam, e vai partir pra cima do Popó. E ele vai lutar com ninguém mais, ninguém menos do que Mike Tyson. Só isso. Exatamente. Só isso. Dá pra dizer que é o Popó versus Bambam da gringa? Não, e até a Netflix, na hora de anunciar a luta em seu perfil, comentou que essa luta é o Popó e Bambam. Olha. Essa dão uma moral danada. Olha a repercussão que teve a nossa luta entre os dois brasileiros. A gente tem uma sonora aqui do grande Fernando Cruel, que é boxeador profissional, promotor de evento, personal trainer, bicampeão brasileiro e sul-americano. E o arroba dele é o Fernando, Underline Cruel. Ele fala rapidinho pra gente aqui sobre essa luta e outras coisas. Boa noite, pessoal, da Rádio Transcontinental, programa Samba Gol. Prazerzaço estar falando com vocês novamente. Fernando Cruel aí na voz. É o seguinte, essa luta entre o Jack Paul e o Mike Tyson me causou um pouco de espanto, hein? Por mais que o Jack Paul esteja em atividade, o Tyson ainda é um perigo, mesmo sendo um atleta aposentado. O pouco que eu vejo aí nas redes sociais dele treinando, mantém a explosão aí nos golpes. Então, eu tô curioso aí pra ver essa próxima luta. Parabéns aos promotores, conseguiram fechar esse combate e isso vai movimentar ainda mais o boxe no cenário mundial. Aqui no Brasil, o Fight Music Show, Bambam versus Popó. Pô, a gente já sabia qual seria esse resultado, né? Porém, esperava um pouquinho a mais do Bambam, né? Esperava alguma coisa, um pouquinho a mais não. Algo, esperava algo. Pagou comédia. Não fez nem postura de luta, não fechou a guarda, não deu um golpe, tomou um soco e caiu. Popó, passou o carro. Isso já era, já tava bem, já tava bem nítido pra gente, que é do mundo da luta. E, pra quem não sabe, eu acompanhei o Luiz Otávio Mesquita, né? O Mesquitinha, filho do apresentador Otávio Mesquita. fez um bom papel, a gente ajudou ele aí no ciclo dos treinamentos. O moleque, primeira luta, fez seis rounds, lutou bem, lutou tecnicamente, dentro das limitações dele. E assim, é a nossa participação quando a gente tem oportunidade de estar num evento desse, né? Não só pensar que é uma luta de celebridades, ou então de pessoas que são bem bem hypadas aí nas mídias e nas redes sociais, a gente tenta levar o esporte sempre o mais sério possível. E eu acho que o Mamá Brito, né, que é o promotor, o dono do evento, deve abrir mais oportunidades, assim, pra pôr lutas profissionais oficiais. Aqui no Brasil, tá precisando um pouco mais de ídolos. Quem sabe um dia aí ele abra a cabeça e consiga fechar títulos mundiais para os atletas de verdade da modalidade aqui no Brasil. Capacidade pra isso e competência ele tem. Vamos aguardar aí, quem sabe ele dá essa chance aí pra gente, tá bom? Um grande abraço pra todos, valeu! Arrasou! grande dia do Noel! Obrigado, inclusive, por ter participado com a gente. Mais uma vez, você é um sócio nosso, que é um sócio torcedor já do Samba Gol. E aí ele fala um pouco sobre o Popó, né? O Popó que já tinha, antes de aceitar o confronto com o Bambam, fechado uma luta com o empresário Guilherme Grilo, lá de Florianópolis, que tem o próprio evento, que é o Dunk Fight Show e luta no próximo dia 23 de março. A gente traz mais detalhes aqui no próximo Rolê dos Esportes. Eu sei que tomei um pouquinho mais do tempo hoje, Juvenal. Pode, pode, porque a gente tem pronunciamento, a gente tá ajeitando. Show de bola. Então, queria só pra fechar, a gente falou aí de boxe, falou de MMA, mas também resgatar um pouco do que a gente falou no Rolê dos Esportes, que diário nesse programa agora, ontem promovendo e falando do basquete feminino brasileiro. Eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade aqui no Sambagô de conversar um pouco com a Érica, que a gente lembrou um pouco da carreira ontem dela aqui, aposentadoria e seleção, agora no César Araquara, e ela mandou essa sonora pra gente também aqui no Rolê dos Esportes. Oi, Guilherme, tudo bem? Aqui sou eu, a Érica, pessoal da Rádio Transcontinental. Tô aqui pra agradecer vocês por estar promovendo o basquetebol feminino brasileiro. Tamo num momento muito delicado, um momento muito importante, que todo o carinho é muito, muito bem-vindo. Vai começar, já começou, né, a LBF, sexta-feira a minha estreia, tô muito feliz em poder estar atuando aqui pelo SESI, de Araraquara. Como todo mundo sabe, já me aposentei da seleção, tem mais essa temporada aqui, daqui a pouco eu também me aposento, mas tô muito feliz em poder estar fazendo parte dessa equipe, estar aqui junto com as meninas, poder estar passando um pouco da minha experiência, e mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho que tem com todas nós do basquete feminino. Tamo num momento muito importante, muito delicado, e eu sei que esse carinho de vocês por estar promovendo a modalidade é muito importante para todas nós, tá bom? Beijo, muito obrigado, e até a próxima, espero estar com vocês aí no próximo programa, tá bom? Beijão. Valeu! Maravilhosa! Valeu, Margarita! Convidadíssima pra estar aqui, tá de novo, ainda mais em ano olímpico. Exatamente, muito obrigado. Apesar do nosso basquete feminino não ter ido, ela tem muito para contribuir, passar para outras gerações também, e também eu acho que ela está tendo oportunidade agora nesse fim de carreira, uma carreira tão longeva e tão linda, jogar com a própria sobrinha lá, ter oportunidade de estar no mesmo ambiente da sobrinha dela, que também é atleta, lá no SESI Araraquada, beijo no coração, Érica, e esse é o rolê dos esportes de hoje, Jovem Pan! Batiu o ciclope, Maravilhoso! E aliás, a gente inclusive quer falar que não sambagou nesse ano olímpico, a gente vai tentar trazer outros esportes, streaming, outros esportes e convidados de outros esportes também. Isso é maravilhoso. Pegando um gancho rapidinho, 10 segundinho. Roger, temos tempo. Não, sobre essa questão da ausência de ídolos, você pega no basquete, a galera lembra de Paulo e Hortência, que já faz muito tempo, no boxe o Popó também, que já tem muito tempo, Fórmula 1, Ayrton Senna, muito tempo, então acho que o povo brasileiro está carente mesmo de ídolos em outros esportes. Até no futebol a gente conversa, até no futebol, que é o nosso carro-chefe, imagina nos outros. Que é o nosso último, é o Neymar, que sofre críticas. É, muito questionado. É 50-50, uns gostam, outros não, mas não tem aquele ídolo unânime, não só no futebol, como em outros esportes também. Então acho que nós como brasileiros estamos carentes sim desses ídolos e a gente espera que venham logo Olimpíadas e etc, que possam surgir novos ídolos em várias modalidades, porque o Brasil não é só o futebol também. É, hoje a gente tem Raicinha, Fadinha, tem o Zaquias Queiroz, tem a Bia Ferreira no boxe, mas assim, do ponto de vista de ser abraçada pelo Brasil, de esses esportes terem a mesma visibilidade do que o próprio futebol que a gente fala aqui até em maior tempo, estamos precisando realmente, Roger Guerreiro, concordo muito contigo. Mas até, eu sei que a gente vai sair da pauta rapidinho, mas eu acho que o assunto pede. Mas o que para vocês transforma um atleta em ídolo? Acho que essa pergunta é muito pertinente para o momento que a gente... Olha, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Eu acho que é o cara que ele se destaca no que ele está fazendo, ali, vamos colocar no futebol dentro de campo, o posicionamento dele fora de campo, em questões políticas, sei lá, relacionamentos, comportamental, não desagrade 90%, porque é difícil agradar 100%, mas eu vejo muito o Ayrton Senna como um cara com praticamente 100%. Unanimidade, né? Unanimidade. Outro cara que era muito querido era o Guga. Lembra do Guga, né? O Guga, a onda que foi. O Guga era tão querido que nas Olimpíadas da Globo ele começou a comentar todos os esportes. É um carismático. Exatamente isso. Então é um contexto. É o cara que com carisma ele conquista o telespectador, o ouvinte e aí dentro do esporte dele, da função dele, ele se destaca, ele acaba sendo, ele é o número 1. Tem o Guga o número 1 do tênis, o Senna o número 1 da Fórmula 1. Hoje no tênis a gente tem a Bia Haddad que tá, pelo perfil dela, pelo carisma dela e pela batalha dela em quadra os resultados recentes que ela atinge, ela certamente, pra quem ama o tênis, minha mãe, por exemplo, é apaixonada por tênis, sabe, a capivara da galera completa. A Bia Haddad pra minha mãe é assim, é nesse nível. Que legal. Então a gente tem aquele ídolo, aquela pessoa, referência, que rompe a própria modalidade, que eu acho que a gente tá se referindo justamente desse tipo de pessoa, que rompe a barreira, a bolha da sua própria modalidade. Correto. Isso mesmo. Mas a idolatria não se faz dentro do esporte e fora do esporte? Eu acho que são os dois juntos. Começa pelo esporte, obviamente, você começa a conhecer a pessoa pelo que ela faz em quadra, em campo, seja lá onde for, mas foi isso que o Roger falou. pra tomar essa proporção de unanimidade, ídolo da nação, não sei o quê, inevitavelmente, você acaba vendo também o extra campo, o extra quadra. É porque a gente tá falando do Robinho aqui, né? No intervalo a gente tava vendo, o Roger tava mostrando pra gente aqui, o protesto na praia lá em Santos, e ele vai ser julgado aqui pra cumprir a pena, provavelmente, aquilo vai ser de estupro, foi condenado na Itália, então ele é condenado pela justiça italiana, e agora vai ficar, eu acho que vai ser acatado, inclusive, dele cumprir a pena aqui. Querendo ou não, gente, não existe mais ídolo aí, cara. Então, como você vai separar, eu como mulher, e Santista, que o Robinho e o Diego foram a geração que me fizeram despertar aquele negócio da idolatria, porque o Santos vinha de uma fase muito difícil ali nos anos 90, e de repente, ali em 2002, surgiu aquela geração onde a gente foi campeão e tal, o único título, o primeiro título que eu me lembro de já grandinha e lembrar de alguma coisa foi aquele título de 2002 em cima do Corinthians lá no Morumbi. Então, assim, é lamentável pra mim como mulher, como é que eu vou falar que ele é ídolo sendo que ele cometeu um crime contra outra mulher, sabe? Tipo, é muito difícil não separar, é muito difícil não separar, igual as pessoas falam, ah, não, é o que é fora, não, gente, até certo limite, até certo limite você tem que separar. O Tite falou umas besteiras, teve até tempo de voltar atrás e se retratar. Se retratou, porque tudo tem limite, você, até certo ponto, você não vai falar do que o cara faz fora de campo, porque ele é um ser humano, ele tem a vida dele, a esposa dele, a família dele, ok, mas tem certas coisas que extrapolam os limites, que aí não dá pra eu, ah, o goleiro Bruno foi um, não, gente, sabe essas coisas? Então, cometer o crime, ele deixa de ser ídolo, essa é a minha opinião, eu respeito as contas, ele é um cidadão comum como todos nós e que os erros que nós cometemos nós temos que pagar. Ele cometeu um crime, ele foi julgado, ele foi condenado, não há nenhuma dúvida em relação a isso, então, que pague pela pena dele como qualquer pessoa pagaria. Se você fizer um crime, se você cometeu um crime, vocês vão ter que pagar, então que ele pague pelo que ele fez. O máximo meu é soltar um flato no elevador, alguma coisa assim, e ele realmente faz isso, e não só na esfera futebolística ou esportiva, você tem aí o Jeffrey Epstein, tem um documentário na Netflix que envolve políticos americanos, o R. Kelly, o cantor R. Kelly, ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, esse é um predador sexual, é verdade, é verdade, eu lembrei dele, que horror, e assim, que sirva de exemplo, querendo ou não, ele e o Daniel Alves, infelizmente, dois ídolos do futebol, grandes jogadores aí da seleção brasileira, mas olha só como eles estão encerrando a carreira deles, né, que sirva de exemplo. Acaba totalmente a idolatria, o Renato falou, a idolatria entra junto com o legado, então assim, você pega Instagram, essas redes sociais, muita gente usa frases do Ayrton Senna, é verdade, então isso, isso é idolatria, você pegar coisas boas das pessoas que já foram há tanto tempo e nunca mais são esquecidas, então com certeza, no caso de Robinho e Daniel Alves, mais especificamente, eles vão ser lembrados muito mais pelo que eles cometeram fora de campo do que pelas pedaladas, do que o Daniel Alves, pelos títulos deles, infelizmente, uma coisa errada que faz você destruir a sua carreira toda. O que eu queria falar rapidinho sobre isso é que nos tempos que a gente vive hoje da era da informação, cross-mídia, várias telas ao mesmo tempo e tal, o produto ídolo, aí ó, a música do Ayrton aí, o produto ídolo, ele é muito moldado também pelo marketing, total, então assim, a gente também tem que olhar assim o ídolo, por exemplo, Isaquias Queiroz, Canoagem, cara, ele tem legado, superação, da onde ele vem e ele é a cara do povo, o que muitas vezes nessa condição de ser muito, identificação, muita identificação, muito perto do povo raiz brasileiro, tem uma distância dele pra uma escala de midiática que o Neymar tem, que outros, sabe quem é outro nome? Isaías Falcão, Isaías Falcão, do boxe, Isaías, Robson e Conceição, Os Irmãos e Amaguchi esquiva Falcão, isso passa muito, o cara é Uber hoje, esquiva Falcão, esquiva, isso passa muito, até a gente tava falando em off antes de iniciar o programa, justamente isso, pela mídia, se todo domingo passasse a canoagem na televisão, o cara ia ser muito mais famoso, ia ser muito mais ídolo do que ele é, porque justamente é o futebol que passa todo domingo na televisão, todo sábado, enfim, o futebol atinge um público muito maior, então você falou do tênis, a Bia é a ídola da sua mãe, ela sabe tudo do tênis, porque ela acompanha aquele esporte, então o que transcende é porque é o que passa na televisão todo dia, a Fadinha conseguiu, a Fadinha, eu tava pensando nela agora, ela conseguiu, hoje o skate passa mais em televisões, em canais, por conta dela, o surf conseguiu isso que há alguns anos atrás não era tão, então hoje em dia todo mundo conhece, Medina, Medina que foi campeão recentemente, então todo mundo tá sabendo mais sobre outras modalidades, desculpa ter traído essa fala, mas eu achei que foi muito pertinente, a própria ginástica, ginástica olímpica, Rebeca, Flávia, mas você pensa quantas outras Rebecas estão espalhadas por aí, hoje ela tá no ecossistema, eu sou flamenguista, mas não por isso, do Flamengo, que consegue de alguma maneira escrever vários projetos esportivos pra captar verbas que estão disponibilizadas em fundos, seja públicos ou não, que pavimentam um caminho de sustentar uma atleta como essa, obviamente ela pode e vai chegar muito além, mas quantas outras Rebecas não estão por aí sem uma janela de oportunidade também, eu acho que a idolatria vai nesse lado, hoje tem a questão da rede social, tem a questão da característica, transcender modalidade, mas também pensar em quantos outros e outras estão invisibilizados ou invisibilizadas por aí por não terem oportunidade de chegar lá. Correto. Agradeço a vocês o debate que foi muito interessante, foi mesmo. Sempre bom, sempre bom. É bom lembrar que daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, 8h30, vai ter o pronunciamento da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e no YouTube a gente continua, então você que está no YouTube vai continuar acompanhando a gente, a gente vai ficar numa resenha nossa aqui, e você que está no rádio vai ficar com o pronunciamento da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, depois de 5 minutinhos a gente volta com o Samba Gol. Muito bem. Natuxa, hoje tem boletim do futebol feminino com Nath Poti. Exato, aproveitando. Estamos aí na véspera do Dia das Mulheres, e aproveitando que logo vai ter pronunciamento da nossa ministra, tudo aquilo, vamos falar um pouquinho sobre futebol feminino, que é a nossa seleção feminina, pelo menos esta seleção, está dando um pouquinho de prazer, um pouquinho de alegria para a gente. Exatamente. Então, olha só, está tendo Copa Ouro e o Brasil é finalista, nada mais, nada menos, do que passou o carro em cima da seleção do México. Foram 3 a 0, gol de Adriana, Antônia e Yasmin, e agora iremos enfrentar a equipe dos Estados Unidos na grande final. Estados Unidos! Olha só, o nosso algod, não é mesmo? É verdade. Grande seleção, que inclusive fez um jogaço difícil contra o Canadá, mas é, o Brasil está invicto na Copa Ouro, chegou agora com 5 vitórias em 5 partidas, além de 15 gols marcados, e apenas um sofrido. Então, olha só, um retrospecto muito bom, né? A seleção brasileira está buscando seu primeiro título na competição, que em 2000 fomos vice-campeãs diante do próprio Estados Unidos. Vamos ver se dessa vez a nossa sorte é diferente, né? Já as americanas são as maiores vencedoras do torneio com 9 títulos, e o Canadá que foi eliminado por elas tem duas taças. O jogo vai ser dia 10, que é no domingo, às 21h15, horário de Brasília. Mudou, hein? Tinha sido divulgado às 22h15, mas anteciparam em uma hora. Então, 21h15, horário de Brasília, tem Brasil e Estados Unidos lá em San Diego na Califórnia, né? Estados Unidos. Demos um sacote de 5x1 nas Argentinas e agora vamos enfrentar as americanas na final, que empataram em 2x2 no tempo regular com o Canadá e a goleira americana brilhou muito na decisão por pênalti e pegou 3 penalidades, levando os Estados Unidos assim à grande final contra o Brasil. Torcemos muito aí pela seleção brasileira e esperamos que a gente consiga conquistar esse título inédito. Diga, meu amor. Não, eu ia falar para sugerir uma clínica dela com Everton. Olha, pode ensinar muito, né? É, para desenvolver a parte aí de pegar pênalti. Pegou 3 penalidades maravilhosas. E aconteceu o trabalho do Arthur Elias, né? Exatamente. Que está começando o trabalho, né? Que na verdade está começando o trabalho e aí você fala muito de treinador, nacionalidade, se é estrangeiro, se é brasileiro. A Pia treinou o Brasil aí por um tempo e não conseguiu engrenar aí a seleção brasileira. Não, eu consegui assim, a anunciação. Ela cantava como poucos, a anunciação. Não, não dá. Então, ela não conseguiu desenvolver o trabalho. E usava belíssimos blazers. E o Arthur Elias. Aprendeu com a de tia Leila? Aprendeu, muito bem vestida. E aí o Arthur Elias sai de muito vitorioso no Corinthians, merecidamente tem o cargo hoje de treinador da seleção e aparentemente o início dele está sendo muito bom e promissor. Tomara que tenha um título, quem sabe, né? Já para coroar esse bom início seria maravilhoso. E a mais renovação, né? Seria excelente. E ainda falando só mais um pouquinho sobre futebol feminino, estamos aí quase começando o Brasileirão Feminino. Na sexta, dia 15 do 3, começa o Brasileirão Feminino. A primeira rodada tem Santos e RBA, já tem um clássico entre Palmeiras e Flamengo. No sábado, dia 16, tem Cruzeiro e São Paulo. E na segunda-feira, dia 18, Grêmio e Corinthians já começam essa primeira rodada entre outros jogos. Falei só os principais, né? Sim, claro, claro. Muito bom. Bonetinho do futebol feminino. Bonetinho do futebol feminino. Boa! Tamo junto, tamo junto. Só deixa eu corrigir uma informaçãozinha. No YouTube, vocês vão ficar um minuto e meio aí com o Inova e depois a gente volta pra nossa resenha. Boa! E você que tá no rádio, são cinco minutinhos a partir das oito e meia pro pronunciamento da ministra das mulheres, Cida Gonçalves. Tá bom, gente? Leozinho, solta a vinheta do Fala Galera. Aí! Fala Galera! Fala Galera! Natuxa, antes de você puxar aí, posso puxar algumas do YouTube? Por favor, bebê. Ikel Santos, salve Juveni, rapaziada, vai Corinthians! Sou aqui do Jardim Brasil. O nosso querido Gilberto Silva, acho que não é o volante, é o De Jesus. O Inova Samba faltou hoje? Faltou, os meninos não param de fazer show não, gente. É verdade. Renda demais do do Inova. Renda demais do do Inova. É, brincadeira, hein? Mas como eles fazem, Pássio, os jogadores sempre deixam pra gente e pra vocês um presente que é ouvi-los cantar e tocar sempre. Se fizesse show no mesmo, se todos os shows do Inova fossem no mesmo gramado, ia estar em manutenção igual o Allianz Parque. Porque é muito show. É verdade. E o Paulinho, japonês, deu uma sugestão aqui. Eu quero mandar um salve pra modalidade de futebol de salão. Tem mundial esse ano. É verdade. Falaremos. também no rolê foi só de salão. Natiu, 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 Natiu. Confundi com Cariuxa que está no Fofocalizando agora e foi da Fazenda e Nat, e Natuja. Cariuxa. Cariuxa. Que ela fala que é o primeiro membro da história da internet. Eu lembro desse. Você lembra? Tá vendo? Eu tô falando. Eu gosto da verdade que ela pega as mesmas referências. A gente divide o mesmo neurônio. Dá tempo de fazer um Fala Galera aqui? Temos quatro minutinhos. Fala Galera do Samba Gol, muito boa noite. Aqui é o Rodinei Correia lá de Taboão da Serra dizendo que hoje o trânsito tá osso, então deve estar pior do que de costume, porque todo dia é osso. Ele tá reclamando que não sabe se vai dar tempo de chegar em casa porque ele gosta de acompanhar a gente pelo YouTube. Mas agora ele tá ouvindo a gente na rádio. Gosta da rotina, gosta da própria rotina. Isso é um ser humano de verdade. É um metódico. Porque a gente às vezes não gosta da rotina, mas é a rotina que dignifica a pessoa. Maravilhoso. Deixa ela mais perto de Deus, torna ela produtiva e a sensação de dever cumprido mata qualquer risco à saúde mental. Boa, Galera Estevão. Eu sou metódico, eu odeio o Fala. Boa, Estevão Xavier. Quando você tá acostumado certinho, eu sou metódico a ponto de ir sempre no mesmo prato, cozinhar a mesma coisa. Eu não consigo muito, deixar a casa suja do mesmo jeito. Tinha que ser, né? Eu sou muito metódico, mas organizado zero. Exatamente. Quem mandou esse abraço pra gente, dizendo que inclusive quem vai ganhar é o Bragantino, tá? O Rodinei cravou aqui, não quer saber de nada. Botafogo. Botafogo? Pelo amor de Caramengo, pô. Torcendo pro Botafogo, é isso aí. Nesse jogo, pô. Boa noite, Samba Gol, seus Dog Delos Mangue. Vocês não vão falar sobre as declarações da Federação Paulista sobre os erros do Choque Rei. Tá falando que o Candansan, quem é o Candansan? É o árbitro que foi do jogo. Bateu os Candansan. Ah, é o nome dele aqui. Candansan. Tá dizendo que ele merece apitar a Bzinha 5ª Divisão do Paulistão. Quem tá pistola aqui é o Fernando Farias lá de Guarulhos. Ah, Fernando Farias. Falamos muito, falamos muito inclusive disso aí, principalmente na segunda. Mas o ponto que ele fala é... É porque saiu coisa nova hoje. Não, que os caras tão na linha de tiro e o árbitro. É. Não, e fizeram aquela nota que igual a Federação sempre faz, que eles reconhecem que houve erro. Um erro. E aí, beleza, eu faço o que com esse erro agora e com essa nota de... A gente não pode falar por causa do horário. Exatamente. Que eu diga Richard Hills com a canela arranhada. Pois então, pois então, você faz o que com a nota oficial? Ele arranhou a canela. O Pablo Maia. Desculpa, Pablo Maia, que eu diga. Ele que arranhou a canela. Boa noite a todos. Aqui é o Ezequiel de Ribeirão Preto. Hoje, o Juventus ganha do Bafinho e rebaixa o mesmo para a 3ª Divisão do Paulista. E sábado, é o Botafogo de São Paulo que ganha do Palmeiras. Será, gente? Tudo isso vai acontecer? Pode ser. Bactube, veremos. Eu não sei, mas fica a dica. Me paga comercial. Eita, nós. Eita! A cobrança ao vivo. A gente vai agora para o pronunciamento da ministra das mulheres, Cida Gonçalves. No YouTube, você fica aí com Inova. Depois a gente volta depois de um minuto e meio. No rádio, depois de cinco minutos, a gente está de volta. Então, fiquem agora com a ministra das mulheres, Cida Gonçalves. Vamos, Sábado! Vamos que vamos, vamos que vamos, rapaz. Ninguém sabe a mágoa que traga, no peito, a gente vê sorrido, desse jeito, ninguém sabe, da minha solidão. É que meu sábado me ajuda na vida, minha dor vai passando, esquecida, do jeito, que a nossa vida fala. vamos falar da mulher, namorando o dinheiro, no pato que do surto e até do banqueiro, mas não fale da vida, pois você não sabe o que eu já passei. Ou somente esse samba que eu peço não para, pato que mais forte, a tristeza se cala, eu levo essa vida, do jeito que ela me levava. É do jeito que a vida quer, é desse jeito, é do jeito que a vida quer, é desse jeito. Vamos assim, vamos assim, então, veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos, sabemos nos superar. Eu lembro sim, aos momentos passamos, mesmo assim suplantamos, vou confiar, toda vez. E confesso com meu coração, vejo a luz, me sinto como pecadora, aos pés da cruz, vixe Maria, a conversar, dança continental, eita nó, esse amor, lá, 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 frutifica a cada instante, é, lá, 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 lhe dando a certeza constante, que não vai, chegar ao fim, vamos embora, é que o teu calor, Samba Gol, tem grande futebol, Sente a vibração, Samba Gol, é Samba Gol, Samba Sonho é futebol, Samba Gol, Transcontinental, é muito Samba, é muito futebol, é o Samba Gol na Trans, Transcontinental, eita, voltamos pro YouTube, depois desse presente, que era, é ouvir inovação, maravilhosos, agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar, aqui é o nosso lugar, é o Samba Gol na Transcontinental, como é que é? Que é o que eu tô? Uma besta, uma besta, gente, eu gostava muito do Tiririca Lenda pra ser nós, mas no show do Tom, eles tinham uma sátira do Tropa de Elite, aí era, ai, eu lembro, Tiririca, Alexandre Frota, o cara que fazia o Pit Bitoca, o Tom, o próprio Tom, o Amin Kader, que uma vez o Frota foi dar um tapa na cara do Amin Kader, o Amin Kader, ai, quase me cai do chão, tinha o Pedro Manso já ou não? Hã? Pedro Manso, aliás, o Pedro Manso, divulgou no Instagram dele, que ele tá com, tem um nome, é demência alguma coisa, é o nome da síndrome dele, é demência alguma coisa, ele tá com um princípio de demência, diagnosticado, mas pô, é um cara que, sensacional, a melhor imitação do Zico, que eu já vi na minha vida, ele imita o Zico perfeitamente, ele imita também o Silas Malafaia, ele é muito bom, ele é realmente muito bom, maravilhoso o Pedro Manso, Pedro Manso, forças aí pro Pedro Manso, quantas alegrias aí Pedro Manso, obrigado, Betinho de Paula, podia entrar só ao vivo pra galera do YouTube, é verdade, aproveitar fazer um, é que não, mas sabe o que ele entrou ontem, o Betinho, o Betinho pegou chuva, e tava com a voz ruim, ele tava meio prejudicadinho, por isso que ele entrou ontem, eu não sei se ele tá com a voz boa hoje, exclusividade, Betinho, você tá com a voz boa hoje? Hoje estão aí mano, tá um pouco rasgada a voz, tá um pouco rasgadinha, o que mais tá rasgado aí? Eu! A conta bancária mano, é verdade, tá com o rumo mano, o que eu te falar mano, o Betinho de Paula não pode tacar, parece aquelas calças justas, que você coloca mano, aí cai o celular mano, aí cai o 13 no chão, tá ligado? aí você vai pegar o bagulho, e você esquece da calça, e o 13 no chão, aí você abaixa com a mão assim mano, meu Deus, meu Deus, aí rasga o gato no chão, rasga o fundilho mano, rasga o fundilho? O fundilho, Betinho, mas não deu pra fazer o pé de meia, com a música da Tanajura? Pé de meia eu só fazia bola mano, botava as meias tudo lá dentro da outra, aí é meia, e é meia, e é meia, bota a soquete, pega aquela meia preta, pega tudo, embala, e faz a bola de meia, o pé de meia, eu fiz muito antes que você pensa mano, fora o tanto de pensão que eu acho que o Betinho tem pra pagar, aí não deu pra fazer, não deu pra fazer, sem polêmica aí meu, eu achei que o Betinho fosse me dar um murro, porque eu falei se o que mais estava estourado, rasgado, eu achei que fosse dar um murro, deu no vesgo, no pânico, não, de forma nenhuma aqui, faz uma capela pra gente, por favor, de Tanajura, Tanajura não, não, só faz da Cobb, Pego de surpresa, olha lá a música, quem sabe, vem ao vivo meu, exatamente, 20 e 33, eu não sei essa, vai, vai, Tô chegando na Cobb, pra curtir minha galera, dá um abraço nos amigos, e um beijinho, em minha cinderela, tô chegando, não vou te deixar sozinho, tô levando o dene ar, e fecha um caute, e o guerreiro, a moleque, tá bom, beleza, cortou no meio o Betinho, O Betinho tá sem voz, mano, é difícil Então você fala com o seu colega Ah, mas eu tentei, tentei Atendê-lo, mas é difícil Por quê, mano? Porque a gente continua Trabalhando, mano, continua Lá na buta, no lá puro Aonde lá? Lá na buta No dia-a-dia Minha cabeça foi pra outro lugar E as pessoas acham, mano, você falou, né Às vezes o treinador robotiza O jogador, e a gente não é robô A gente é cantor, e às vezes A imunidade baixa Aí a gente fica essa voz, assim, rasgadinha O cantor, assim como o jogador Perde a parte física quando vai envelhecendo O cantor perde a voz? Depende, mano, depende Desgasta muito, né Mas você faz cada pergunta também Que meu Deus, hein, meu Já, já, a gente tá voltando Já estamos na raiva, voltamos, então Acelerado 1,7 O Brasil em primeiro lugar, não vou fazer porque não é Nem entrada, nem saída de volta O Brasil, estamos de volta, vocês ficaram com O pronunciamento da ministra das mulheres Cida Gonçalves E agora vocês estão de volta Com esta bagaça chamada Samba Gol, eu, Diego Floriano Nath Potira, Guilherme Estevam E Roger Guerreiro A gente vai debater um pouco agora Sobre a questão das ligas Seja ela Libra ou Liga Forte Futebol Nós tivemos aqui, fizemos um levantamento Guilherme Estevam, inclusive, fez esse levantamento O Lado A, Lado B Lado B, Lado A Se eles são Exu, eu só ia manjar Se eles matam bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lado A, Lado B, Lado B, Lado A Possega Perspectiva Criação de uma liga profissional de futebol Vinculada a CBF em determinadas regras Por assim dizer Mas livre para explorar comercialmente Os direitos do Brasileirão 2000 Desculpa, do Brasileirão Essa é a Libra, tá, gente Criada em maio de 22, a época o objetivo era buscar um parceiro estratégico Para produtizar o Brasileirão em busca de investimentos Dentre as pautas do produto Brasileirão estão Calendário, finanças, padronização de gramados Arbitragem, entre outros assuntos Mas a venda dos direitos é a joia da coroa E prioridade total na mesa de discussões Fundadores Flamengo Corinthians Que também agora não sabe se vai, se fica, se fica, se sai São Paulo Palmeiras Santos Bragantino Ponte Preta E Cruzeiro Já a LFF LFF Liga Forte Futebol Parece americana, né LFF Criada um mês depois da Libra Por 28 clubes das séries A e B A assinatura foi na sede da CBF Tal qual o grupo da Libra O desenvolvimento do produto a longo prazo Deu lugar ao modelo comercial dos direitos de transmissão Esse movimento é totalmente contrário Às referências geradas Por Premier League E outras ligas de peso E é bom destacar que a Liga Forte Futebol tem o Fortaleza ali como um dos principais times Com o Marcelo Paz também tomando a frente dessa liga Só uma observação O Corinthians estava fechado com os outros clubes da Libra Só que entrou em uma discussão porque ele gostaria de receber o mesmo valor que o Flamengo Porque na Libra não existe mais aquele mínimo garantido que os clubes recebiam até então O que é o mínimo garantido? Que eu já me esqueci Não, tem um valor de 1.3 bilhão ano Garantido pra divisão entre os clubes E aí tem uma porcentagem de acordo com essa divisão 40%, 30%, 30% Onde o Corinthians questiona o valor pro Flamengo Ele gostaria de receber o mesmo valor Por exemplo, teve uma determinada colocação ano passado Décimo tal do Campeonato Brasileiro Mas em linhas gerais Tem uma audiência tão ou melhor do que a do próprio Flamengo E questiona isso em termos contratuais E o Corinthians exige, inclusive, fazer e ter esse mesmo valor E fala, inclusive, uma das estratégias é Um dos questionamentos é A audiência foi igual a do Flamengo Só que não foi Se você for pegar A audiência do Corinthians, inclusive, foi igual a audiência Na média de jogos, claro Do que o campeão Palmeiras, por exemplo Então, esse argumento do Corinthians Já não deu certo E já há, inclusive, um racha entre Corinthians e Globo Que é com quem a Libra assinou os direitos de transmissão E aí a Libra saiu pra fazer Passar o chapéu, né? Conversou com o fundo árabe Mubadala, sei lá como é que é o nome da parada Tem jornalistas aí do All Sport O próprio Rodrigo Capelo, PVC Caras, pessoas que são muito mais referência no assunto São referência no assunto, né? A gente vai desdobrando Tentando traduzir de alguma maneira Como isso impacta no futebol E essa assinatura de pré-contrato Por parte do grupo da Libra Visando o ciclo 2025-2029 Eles, antes de fazer isso Eles conversaram com outros potenciais investidores Só que nenhum desses investidores Tem a cadeia de valores já estabelecida Que a Globo tem Transmissão, patrocinador Tá fazendo isso há décadas no futebol brasileiro Então, fechou com quem já conhece Tá mais garantido pra esse ciclo de transmissão aí E a Liga Forte de Futebol, inclusive, já Inclusive, acertou com a... Como é que é o nome do fundo? Mubadala Mubadala, uma coisa assim E a Liga Forte de Futebol já fechou E já foi antecipado valores Aos clubes que estão na Liga Forte de Futebol Nossa, mesmo antes de... Antes mesmo de ter tudo E a intenção é fazer como é o Campeonato Paulista Fatiar todas as plataformas possíveis Então, vender pra um canal de TV aberta Internet Pode ser SBT, Band, RedeTV, enfim Internet, que é o streaming E TV fechada Ainda não há acordo nem da Libra Nem da Liga Forte de Futebol Com Pay Per View A pergunta que fica pra... Quer acrescentar? Não, eu ia falar uma parada aqui Na questão do Forte de Futebol Eu não sei se o nome do fundo é exatamente esse É, muda a bala Esse fundo foi o que a Libra negociou Não sei se é o mesmo que o Forte de Futebol É o mesmo Na verdade, o Forte de Futebol fechou antes E depois eles procuraram a Libra Legal Então, o que é que acontece? Só pra resumir também a ópera do lance do Forte de Futebol Os caras venderam 20% do todo Sem saber quanto que o todo pode valer um dia, Guerreiro Então, assim, se esse todo Mubadala mesmo Isso Daqui a pouco se esse todo do futebol brasileiro Nas próximas décadas Valer muito mais do que vale hoje E a tendência é essa, né? Você teve toda a questão ali Com o Flamengo na década de 70 Márcio Braga questionando direitos de transmissão Barrando câmeras de televisões Pra que o Flamengo pudesse começar a receber pelos direitos Aí depois um tempo se passou até Vir TV a cabo Pay per view Agora a internet E a gente não sabe onde essa evolução tecnológica vai parar Então os caras venderam hoje a parada por 20% de uma fatia Que pode valer muito mais Então, de alguma maneira Essa questão de antecipação de receita E visão de curto prazo Pode complicar O modelo de comercialização dos direitos de transmissão Pra esses times Porque eles já tem uma parte da verba garantida Sem saber quanto isso pode valer daqui pra frente E o meu pensamento não tá nem aqui na pauta Olha só rapidinho, só corrigir Eu falei errado, meu instante falou certo O Mubadala fechou realmente com a Libra E não com a Liga Forte de Futebol Foi um erro meu aqui Certo A minha pergunta é Pra onde vão os times pequenos nessa história? Pra onde vão os times que só tem calendário de campeonato estadual? Tipo, tá se pensando muito em dinheiro Antecipação de cota Quem vai transmitir? Quem vai patrocinar? O 1% do futebol Porque os outros 99, 98% Vem dos times pequenos São os clubes menores São os clubes menores Você acabou de falar aqui fora do ar A matéria prima A matéria prima Quem fornece jogadores pros clubes grandes São os clubes de menor porte E eu não vejo nada ser falado nesse sentido Querem acabar com os estaduais Eu não sei o que vai acontecer Dando certo tudo isso Eu imagino que os clubes grandes vão jogar o estadual com o time B Vão ter igual o Red Bull Bragantino Tem o time B Acho que todos vão montar time B pra jogar estadual E o sub-20 pra jogar estadual Sub-20 pra jogar estadual E os times grandes aí focados na liga Libertadores, etc Então eu acho que o futebol Eu não tenho essa solução Mas o futebol teria que ser pensado De uma forma É difícil você atender todos Mas você conseguir atender a grande maioria A maior parte Beleza, é audiência A gente sabe, é business Negócio, futebol virou business Entretenimento Mas E a matéria-prima lá embaixo A gente não vai pensar Nesses times Nesses jogadores Na galera que Nos clubes que não tem alojamento Pra botar os moleques Enfim É muita coisa pra se pensar E eles estão pensando exatamente Como o Estevão falou A curto prazo A ganhar o dinheiro A ter as pacotas As verbas E o problema é muito maior do que esse É, eu acho Só rapidamente Eu acho que pela forma como está sendo feita As negociações Assim E a forma como estão se estruturando Eu acho que a Libra está mais estruturada Do que a Liga Forte Futebol Porque fechou com a Globo agora Não, não Mas eu estou falando assim Até em termos de De como isso vai ser dividido Porque Até onde eu Eu entendi Do que eu já li sobre isso É A Liga Forte Futebol Já antecipou Cota de Alguma coisa Eu acho que é de Cota televisiva Sim, sim, sim Eu acho que o Internacional Está fazendo muita contratação Com esse dinheiro Alguns clubes estão pegando esse dinheiro Para já Já usando Injetar dinheiro Só que eles esquecem Que eles fecharam por 10 anos Isso Ou seja Pegou um dinheiro hoje de antecipação Que é pra durar 10 anos Depois vai ter que dar um jeito De diversificar a fonte de receita Mais adiante Porque essa não entra mais Que perigo No caso do que você falou agora Só pra deixar aí no jeito Na divisão de dinheiro Entre os clubes No caso da Libra A regra é 40% de divisão igual 30% por posição no campeonato E 30% por audiência Não há mais garantias mínimas De receitas Como disse o Juvena Isso faz com que Os clubes que fazem parte Desse ecossistema novo Sejam meio que sócios da parada Então não são mais subservientes São um processo De tomar o dinheiro aqui E pronto Não Pra construir Você rentabilizar mais esse dinheiro Potencializar mais as receitas Praticamente são sócios Então Sem garantia mínima E com essa divisão Vão ter que correr atrás do rabo Pra poder valorizar Produtizar Como se fala aí no mercado corporativo O brasileirão principalmente Fica mais justo Nath Talvez o grande A grande dificuldade Dessas uniões Seja ela Libra Ou Liga Forte Porque o ideal Seriam todos juntos Como é na Inglaterra É a ganância É o dinheiro Você pensar no próprio umbigo Essa é a maior dificuldade? Esse é o X da questão Os clubes vão estar preocupados Em todo mundo ter uma coisa equilibrada Atender a todo mundo Ou na hora do vamos ver Cada um vai querer puxar a sardinha Pro seu lado Querer ter algum benefício próprio Maior do que os outros Esse é o X da questão A ganância não é só no futebol Que ela atrapalha Acho que o mundo Tá desandando aí Por conta da ganância Todo mundo querer Levar uma vantagem Se puder tirar De quem tá mais precisando Pra enriquecer mais A gente sabe que esse é o mal Da humanidade Se for bobear E no futebol Não é diferente Então basta a gente ver Ó, o dinheiro é isso mesmo Exatamente isso Vamos ver qual vai ser a postura Dos grandes clubes Isso que o Roger falou Faz total sentido Me parece um abandono aí Da série C pra trás Vamos dizer assim Isso é muito perigoso Porque a gente que já reclama De um futebol brasileiro Empobrecido de grandes ídolos Por exemplo De grandes nomes A gente tá cada vez mais Colocando estrangeiro Pra dentro do nosso país Pra jogar bola E cada vez menos valorizando Categorias de base E esse baixo escalão do futebol Vamos dizer assim Com todo respeito Então assim São vários aspectos De fato Ainda serem analisados Pra saber se isso vai dar certo Se não vai E se todo mundo Na hora do vamos ver Não vai querer tirar do coleguinha Pra se autobeneficiar Se tem um lado bom Digam Essa questão de De gestão Por exemplo Se eles sabem que Eles vão ganhar mais dinheiro Se tiver mais audiência Vai forçar o pessoal Que trabalha Nesse staff do clube E tal A se mexer nesse sentido Divulgar mais Criar mais coisas A produzir mais conteúdo Criar mais conteúdo E tal Pra gente poder ter mais audiência Automaticamente Aumentar a nossa receita Se tem alguma coisa de bom Nesse modelo de negócio É isso Juvena Quero só citar aqui Um pouco do material Que a gente pesquisou Do Rodrigo Capelo Do Grupo Globo O Ricardo Rinschiksen Jr. Que escreveu no blog Do Mauro César Pereira E do grande Paulo Vinícius Coelho Histórico Que aliás Procurem Assim Eu sei que foi uma situação chata Mas ele acabou Passando mal Acho que no primeiro dia De focos esportes Ele desmaia Mentira Fizeram o meme É lá do Vilane Aí fizeram Fizeram o meme dele Com a música de fundo Da Globeleza Ficou nervoso Ai coitado Procurem esse meme Que é sensacional PBC é sensacional Você é apresentador? É de mundo É de mundo Felipe Melo Ah é de mundo Não tudo bem PBC Você é jornalista Estão sempre certos Eu estou aqui de intrujão Você mandou Whatsapp agora Pro diretor de São Paulo Não mandou? Eu estou aqui de intrujão Os senhores jornalistas Que estão certos É de mundo Ah o Edmundo Discutindo com São vários memes É muito bom É muito bom Ele está sempre aí Sempre nos memes Continua O que? Procurem O que você está falando Não, ele já concluiu Olha aí pô Os três Capelo Ah você já queria falar Sigam o Capelo No Exo Antigo Twitter Cara porra Sensacional Sigam a gente no Instagram Pode seguir a gente também Se quiser É também Segue a rádio também E o Ricardo Rinschiksen Jr. E o PVC Vocês sabem que eu sou Apresentador democrático Nós temos tempo Só para um assunto É Temos reforço no Santos E reforço no Corinthians Tá Vocês querem falar do que? Eu vou com a realidade Quem vai ter que decidir Eu acho que é eu Eu falo rápido do Santos Eu falo rápido do Santos Até porque Foi o meu destaque Então vai lá Eu já esqueci de você Na apresentação É verdade É verdade Vai lá Vai lá Vamos lá do Corinthians Então O zagueiro Kaká Revelado pelo Cruzeiro Que estava no Atlético Paranaense É o Xerife Que eu anunciei antes Xerife Que chega E chega Para ajudar Essa zaga do Corinthians Fortalecer ainda mais A zaga do Corinthians Que está conseguindo montar Um bom time Ali de trás para frente Como a gente fala Melhorou muito com Com o Portuga E ele vem para fortalecer Esse sistema defensivo Eu acho que é um Um bom jogador Inclusive o Atlético Que acho que queria A permanência dele O Cuca pediu A permanência dele Pedizinho Pedizinho Pediu a permanência Queria o Cacazinho Na minha zaga Eu gosto dele Porque ele é Felipão Cuca Mas aí o Cuca optou Por vir para o Corinthians Desculpa O Cacá O Cuca O Cuca deixou o Cacá ir Por que o Cuca não quis o Cacá? Isso E aí o Cacá optou Por vir para o Corinthians Eu acho que é um Excelente reforço Que vai contribuir muito Para esse novo momento Do Corinthians Contrato de empréstimo Até o fim de 2024 Passe fixado Em 2 milhões de dólares Aproximadamente 10 milhões de reais Por 60% dos direitos Econômicos Do jogador Carneda pedalada 24 anos Que pertence Ao Tokushima Vortz Do Japão Eita Por falar em Japão Falamos Falamos rapidinho Agora já passamos A bola para a Nath Por tira Por falar em alguém Que está devendo o Japão Não vou falar do Santos Não vou mentir Pode falar Só para saber rapidamente De vocês Chega para ser titular Sim ou não 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 Rapaz foi rápido Só se jogar com 3 zagueiros Como esquema fundamental Aí sim Gustavo Henrique Félix e Cacá Mas ainda é cedo Vamos deixar o garoto Chegar Tem potencial Uma coisa de cada vez Botirão Peixão tem novidades Contratações Olha só Reforçando as laterais Não é mesmo O Rodrigo Ferreira Foi contratado lá do Mirassol Que já foi eliminado Na fase de grupo Aí do Paulistão Ele chega para dividir Posição com o Aderlan E o Rainer Que também está fazendo Trocado A esquerda também Troca a troca ali Que na minha opinião Lá ele Inclusive é o lado Que está mais fraco É lateral esquerda Já que o Felipe Não tem jeito Jorge que assim como eu Está desde o Natal Tentando entrar em forma E não consegue Mas é o Natal de 22 De 22 Inclusive não disse de qual ano E ele está para ser devolvido Para o Palmeiras Inclusive o verde Que te quero ver O verde que vai continuar Porque não deu conta Não entrou no peso Vai lá disputar posição Com o Caio Paulista Exatamente O Peixão que joga Contra o Inter de Limeira No sábado Foi antecipado o jogo Às 18 horas E estarei presente Na Vila Belmiro E a Inter de Limeira Que inclusive ainda Disputa vaga No grupo do Palmeiras Exatamente Ela e a Ponte Preta Estão disputando a vaga A cara do Edson Do Vasco Esse Rodrigo Ferreira Ele estava com o rosto na tela Ele ia perguntar Se ele ia entrar no seu time Não Não entra E tem outros destaques Do Mirassol Tem outros destaques Do Mirassol Que De La Torre Danielzinho Qual que é o outro jogador Que o Santos tem interesse De La Torre Danielzinho Não lembro Mas é mais um No Mirassol Também estão na mira Nath Pegando como Recorte O ano passado O Santos pegou Os destaques Do Água Santa Que foi finalista Vice-campeão Está fazendo a mesma coisa Agora com o Mirassol Bruno Mezenga Gabriel Inocencio E Luan Dias Exato E não deu certo Esse recorte Não poderia fazer o Santos Talvez Eu acho que não Ou por ter um calendário Mais tranquilo Exato É um calendário mais tranquilo E são contratações Mais viáveis Uma vez que o Santos Está com alguns problemas Inclusive em relação A transferbando Deu certo com Com o Bustos Mas inclusive Em seguida Veio o negócio com o Cueva Então o Santos Está com o problema De trazer gente de fora Então sempre dando uma olhada Nesses clubes aqui do Paulistão Esses que já foram eliminados O interior paulistano Sempre fornecendo bons atletas A gente falou sobre isso Então não pode deixar De investir nesses clubes também Porque eles estão sempre Formando bons profissionais E o Santos vai tentar de novo Não deu certo com o Água Santa Vamos ver se com o Mirassol Vai dar um pouquinho mais Um beijo pro pessoal do Mirassol Que sempre foi muito simpático Aqui com o Samba Gol Exatamente Acelerei Sabe por quê? Porque a prioridade Acelerou Sabe por quê? Porque a prioridade É sempre do ouvinte De quem acompanha O Samba Gol Léo solta a vinheta Fala galera Acelerou Acelerou Terminar nosso programa Com Fala Galera É demais Boa noite Nova Samba E Samba Gol Quintou para nós Manda um beijo Para as minhas filhas A Tayla E a Eduarda A Yala Não São as filhas Do Elinho E da Isabela Maravilhosa Então um beijo Para todo mundo Gente Olha só Boa noite Monstros da Comunicação Hoje Os meias clássicos Não tem espaço Por falta de intensidade Para marcação Então não seria mais viável Dar uma nova função Para o Paulinho Renato Augusto Felipe Melo Lucas Enfim Ele está querendo dizer Que hoje no futebol Nós não temos mais jogadores Como o Alex Djalminha Rivaldo Ricardinho Está dizendo que Se bobear Eles nem teriam Vaga de titular Nos times de hoje em dia Porque o futebol Está muito diferente Riquelme Inclusive falou isso Numa entrevista Que no futebol de hoje Ele não jogaria Porque as qualidades dele Não se encaixam Com o futebol de hoje Simpático Ele é sempre simpático Riquelme Sempre Nossa Desculpa Sempre com um sorriso No rosto Sempre querido Mas ele citou nomes Que são jogadores Que estão já no fim de carreira Já estão programando Talvez o pós Pós carreira no futebol Ou dentro das quatro linhas E o Júnior de Itacoada Está dando uma borrifada Aqui dizendo que Hoje os jogadores São todos Nutella Que eles reclamam De gramado sintético Porque tudo já foi criado Em apartamento Eles não sabem o que é jogar Uma Várzea Uma Copa Kaiser Nunca ralaram o joelho Nem arrancou o tampão Do dedo na rua É verdade Você é boa Júnior É verdade Achei justo também Tem razão Nunca chutou o tijolo Que fazia de trave É verdade Boa noite galera Sou eu A Andréia Correia Estou aqui na audiência Diretamente de Ferraz De Vasconcelos Muito obrigada Obrigado Ela pediu música Não Hoje não Só mandou um salve Ela sempre pede música Não, não Porque as vezes Vem algumas músicas A gente tem que falar Que foi um abraço Meu Deus do céu Olha só Melhor programa esportivo De São Paulo Tá falando aqui Sobre a Copa Imprensa Tá falando que nós somos O melhor programa Melhor rádio de São Paulo Obrigado Muito obrigada E mandando um abraço Pra todo mundo O nome dele é o Lisandro 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 falou um monte De elogio pra gente Obrigado Lisandro Obrigada Lisandro Joguei três anos aí Ah é? Copa CESP Olha só Boa noite a todos Quantas vitórias? Uma vitória Quantos jogos? Maravilhoso Ah uns 15 jogos Maravilhoso Percentual excelente Excelente Uma média Uma média de um jogo Por partida Boa noite a todos Do Samba Gol É o Valmir Mancini De Santa Isabel Quero parabenizar Pelo ótimo programa esportivo Que estão fazendo Não perco um Por favor Mande um abraço Para a Domingueira Futsal E o Soboleiros Além do meu amigo Fernando da Marcenaria Oficina de Ideias Avante palestra Rumo ao Tri Ele já cravou aqui Valeu também queira Bom dia Muito obrigado Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Excelente noite Dobranates Dobranates Estevam Bom descansão Obrigado Você muito obrigado Pela sua audiência Fiquem com Deus Amanhã o Samba Gol Tá de volta Amanhã tem convidado Olha Eu gosto Fiquem ligados Que tem convidado Amanhã aqui no Samba Gol Beijo no coração de vocês Fiquem com o Nova Samba Tchau 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 Boa noite Samba Gol Samba Gol É muito samba É muito futebol É um Samba Gol Na Trans